Livro Mentes Informadas, de Hélio Couto, página 145, capítulo profissional. Otimizar as entrevistas de emprego. Em um mercado tão competitivo como o de hoje, é preciso que o candidato tenha excelente magnetismo pessoal para atrair as respostas aos currículos enviados e para presente um desempenho impecável na entrevista. Uma cliente desempregada, há mais de um ano, veio fazer comigo uma consulta, após seis meses de ausência. Temos o seguinte diálogo. Está mantendo o foco positivo? Consegui durante um tempo, sabe? Mas depois eu parei. Eu conheço uma pessoa muito importante, eu tenho uma amiga que pode fazer um contato com ele sobre o meu problema. Acontece que ele não responde ao e-mail dela. Você já sabe que se não mantiver um foco positivo, não há como criar o que quer. Até a pessoa que pode te ajudar não responde. Toda oscilação anula o que o pensamento, o sentimento anterior criou. É, quando eu vejo a realidade, eu perco o foco. Lágrimas correm pela frente. Este é o problema. Na verdade, o sentimento de fundo que você tem é negativo. Se você sente a realidade como uma coisa ruim, lembre-se que somos um campo eletromagnético. Tudo que enviamos volta para nós. Tudo que emanamos volta para nós. É como uma estação de rádio. Só podemos escutar a rádio que está na frequência que sintonizamos. Emanou carência, volta carência. Pensou em dívida, volta dívida. Pensou em ganhar dinheiro para pagar dívida, volta dívida. Tende te sentir empregada. Não basta o pensamento. Ele não cria nada. O que cria é o sentimento. Não adianta fazer centenas afirmações da prosperidade. Depois passar na frente do restaurante e sentir que não tem dinheiro para comer ali. Mas eu estou fazendo isso. Eu estou bem. Está? Então aí é que é o espelho. Dá uma olhadinha nele. E dá uma olhadinha no teu rosto. A cliente levanta-se e vai até o espelho. O que você está vendo? Como você está? Eu estou bem. Olhe bem. Você está alegre? Está esfuziante de alegria? Olhe nos olhos. Então a cliente ri e entende a verdade. Ela está triste e sem esperança. E neste estado não há como criar o que quer. O emprego. Essa cliente é muito qualificada e conhece muitas pessoas de influência. E mesmo assim não consegue um emprego. Se um dia a pessoa está bem e no outro mal, essa mudança de humor compromete todo o seu desempenho numa entrevista de emprego. O controle da mente tem de ser total e absoluto. Nós somos co-criadores. Não é possível deixar de ser co-criador nem por um segundo sequer. Queira ou não queira, a pessoa é um co-criador. O que ela pensa, ela cria. O que ela sente, se torna realidade. Isto é inevitável. Acredite ou não. Entenda ou não. Aceite ou não. Não importa. O universo é assim. Funciona assim. Quanto antes isso for entendido, menos sofrimento a pessoa terá. Está sendo criada uma sociedade 80-20. Somente 20% das pessoas terão trabalho. Isso foi decidido em 1995, mas ninguém sabe disso. Ninguém vê isso. Portanto, a competição por um emprego será algo brutal. Somente os extremamente escapacitados e jovens terão uma oportunidade assim. Os demais vegetarão no gueto. Para conseguir um emprego, é preciso que a pessoa esteja muito bem. O entrevistador é uma pessoa experiente em julgar pela aparência. Olho no olho, expressão corporal, voz, o que se fala, como se fala e quanto se fala. Nem de mais, nem de menos. O inconsciente do selecionador sente o inconsciente do candidato. E passa a mensagem imediatamente. Esse candidato não está bem. Raiva, ódio, angústia, medo, desespero, ansiedade, baixa autoconfiança, baixa autoestima, desvalia, timidez. Qualquer detalhe faz com que a oportunidade seja perdida. A ressonância harmônica pode criar todas essas qualidades se a pessoa deixar. O ego tem de ser posto sob controle. Por que é o ego que não aceita as mudanças? Toda crença limitadora é colocada na criança e gravada a ferro e fogo no inconsciente. A partir daí, a pessoa simplesmente manifesta na sua vida aquelas crenças em termos de dinheiro, saúde, relacionamentos. Nunca ultrapassa a fronteira da autossabotagem. Sempre que está melhorando alguma coisa, acontece para estragar tudo. Então começa de novo. E essa rotina dura a vida toda se não for mudada a programação das crenças. Conseguir um emprego é uma questão de capacidade técnica, atitude e magnetismo pessoal. O entrevistador avalia inconscientemente a energia do candidato e toma uma decisão com base no que sentiu. Mesmo que seja inconscientemente. Por isso, a energia, o magnetismo do candidato é importantíssimo. Energia é uma coisa física. É polaridade positiva ou negativa. Sente-se isso quando se chega perto de uma pessoa ou se entra no local. Uma loja com energia negativa não vende. Em tempo, é possível trocar a energia do local também. Com a ressonância harmônica, é possível polarizar, trocar a energia do candidato e deixá-lo cada vez mais magneticamente positivo. Como se diz, o magnetismo da pessoa atrai outras pessoas. A pessoa percebe isso facilmente nos relacionamentos afetivos. Entre um candidato com magnetismo pessoal e o outro sem, não há dúvida de quem será escolhido. Atitude positiva é fundamental. Isso significa ter os neurotransmissores e hormônios no ponto ótimo. Uma sensação de felicidade e poder nos inunda quando temos esse perfeito equilíbrio. Isso contagia o entrevistador e a todos com quem trabalhamos. E abre portas. Também é possível implantar essa atitude de vencedor através da ressonância. Com a tecnologia da ressonância, quem ficaria desempregado? Quem? Quem ficaria desempregado se usar a tecnologia da ressonância? Agora vamos falar sobre expandir a clientela. Isso se torna muito importante em profissões nas quais haja restrição na publicidade por questões éticas, como ocorre com os profissionais da saúde, por exemplo. Pela alteração do magnetismo do profissional e do local de trabalho, este problema fica resolvido e os clientes surgem sem parar. Aumentar a resiliência. Resiliência é a capacidade de a pessoa atuar sob pressão e mesmo assim conseguir um alto nível de produtividade e realização. Uma qualidade inestimável nos grandes profissionais que podem ser desenvolvidas com esta ferramenta. Acrescentar ou potencializar competências. Com a ressonância, é possível implementar no profissional inúmeras habilidades e conhecimentos necessários para que atinjam um desenvolvimento excepcional em sua área de atuação. Qualquer carreira, qualquer profissão, conhecimento pode ser transferido para uma pessoa. Logo, não há problema sem solução na área profissional. No campo profissional, valoriza-se muito a capacidade técnica, o conhecimento profundo da nossa profissão. Isso é óbvio. Podemos transferir qualquer conhecimento ou qualquer informação para a mente do candidato. Dessa forma, ele terá uma capacidade superior à de todos os demais. Só que, neste caso, quando você recebe a informação para isso, precisa crescer. Se não quiser de verdade, então chegamos no impasse. Pois, se recebe uma informação para crescimento, como é que se quer ficar ali até a aposentadoria? Sabe-se lá até quando? Quando os clientes pedem os arquétipos, devem saber que eles são de agir e de fazer. Infelizmente, existe uma hipnose coletiva de não crescimento, de não evolução, de não fazer, de inércia total. É preciso haver coerência com o que se pede para não haver conflito. Vejamos alguns exemplos de clientes que utilizam a ressonância para alavancarem suas carreiras. Caso 1. Autoexecutivo que começa a fazer o processo da ressonância com 160 funcionários em seu departamento. Um ano depois, ele está com mais de mil funcionários e já foi promovido duas vezes. Neste ano, ele conseguiu novos clientes para a empresa competindo com os gigantes do setor. Um desses clientes é o contrato de 150 milhões de dólares. Com isso, ele chama a atenção do mercado e começam a contatá-lo para uma troca de empresa. São várias empresas interessadas no seu trabalho. Esse processo leva alguns meses, pois ele negocia de forma magistral tanto a sua saída quanto os benefícios do novo emprego. Na nova empresa, uma gigante mundial no setor, ele começa fazendo curso nos Estados Unidos, França e Espanha. Neste meio tempo, comprou um novo apartamento e etc. Caso 2. Gerente de vendas de um produto altamente competitivo e lucrativo. Um ano depois de ressonância, a empresa pulou de 43ª posição no mundo para a 2ª, tendo conseguido contratos concorrendo com a empresa líder de mercado no mundo. Caso 3. Vendedora que em 6 meses de empresa bate sistematicamente as metas e é a primeira em vendas na empresa. Caso 4. Gerente de banco no setor imobiliário que coloca sua filial em primeiro lugar em toda a regional. Em 3 meses atinge a meta do ano. Quando é promovido, são necessários 7 gerentes para substituí-la. Enquanto ela estava na regional, ela era líder seguidamente por 3 anos. Quando ela sai, a filial perde a liderança em um mês. Ela é a referência nacional nesses conhecimentos dentro do banco. Qual o denominador comum nesses casos? A ressonância harmônica. Todos alcançaram esses resultados após o início das transferências de informação. Todos têm a mesma formação acadêmica que as demais pessoas. Cursaram as mesmas escolas, o mesmo currículo, os mesmos livros. O que fez a diferença? O conhecimento que não é passado nas escolas. Normalmente já existe uma diferença entre escolas, métodos, currículo, entre o que a minoria aprende e os demais. Conhecimento é poder. O que aconteceria na França no século XIX acontece até hoje. Não queriam que o povo recebesse educação por motivos óbvios. Além disto, o conhecimento que faz a diferença não está nos currículos escolares. É o que se chama de conhecimento oculto, ou melhor, ocultado. Não há nada de misterioso nele, apenas que é o omitido das massas. Enquanto isso, as pessoas têm a vã esperança de que poderão competir no mercado e conseguirem o que eles conseguem. Ledo engano. Com a ressonância, é possível quebrar esse monopólio de conhecimento. Qualquer pessoa interessada de receber todo o conhecimento que deseja e o conhecimento que faz a diferença. Não o conhecimento curricular. Este não faz a diferença porque todos o recebem. O conhecimento dos arquétipos, o conhecimento mental, o emocional, as experiências dos maiores expoentes naquela área específica ou qualquer área imaginável. Todo conhecimento universal pode ser acessado e transferido. Como isso é possível, é explicado pela mecânica quântica. E esse é um ocultamento muito bem sucedido. Quando se fala disto, a reação é de ceticismo e dizem Ah, isso é mágica! Como o processo de difamação dos cientistas que divulgam a mecânica quântica foi muito bem feito, levará um bom tempo para que as pessoas entendam que estão sendo logradas. Embora usem todos os produtos feitos com a tecnologia da mecânica quântica. Os exemplos acima mostram na prática o que acontece quando se usa a ressonância e se quer realmente progredir. Quando os céticos pedem provas de que ela funciona, deveriam atentar para esses e muitos outros casos. Ciência é isto, quando se pode reproduzir um resultado sistematicamente. Para entender como funciona, é preciso estudar. O importante é a prática do conhecimento. Agora existe um meio que permite qualquer pessoa competir com o sucesso. O conhecimento que ninguém tinha acesso. Agora está disponível para quem sabe discernir entre ciência e magia. Novo paradigma na carreira profissional. Com a experiência vivida em mais de 20 empresas de grande porte, a maioria multinacionais com atividades nas áreas bancária, farmacêutica, de autopeças, tecnologia da informação, telecomunicações, material de construção e automobilística, conhecia a fundo a dificuldade dos colaboradores em galgar novas posições, sejam em qualquer nível for. Hoje, a competição tornou-se ainda mais acirrada e é preciso aprender novas habilidades para vencer na carreira. É preciso ter um diferencial estrutural para conseguir os resultados que impulsionem a carreira além do que é considerado normal hoje em dia. Na prática, todos têm a mesma formação e esta formação está dentro do paradigma vigente. Um paradigma que limita a visão de mundo. Desta forma, temos uma hierarquia já estabelecida dentro de qualquer mudança significativa e implica em apresentar resultados espetaculares. Isso é óbvio e muito difícil dentro do conhecimento que se obtém nas escolas, já que todos recebem o mesmo. Como se destacar dentro de estruturas hierárquicas rígidas? Principalmente em função da idade e do tempo dentro da empresa. Para superar isto, é preciso dar um enorme salto de compreensão da realidade, mudar totalmente de paradigma, enxergar o que ninguém mais enxerga, ver possibilidades que ninguém mais vê, descobrir novas possibilidades dentro das infinitas possibilidades da realidade, criar um novo mercado e novos produtos, adotar novas estratégias de negócios. A compreensão do novo paradigma permite entender claramente o que significa a mecânica quântica no mundo dos negócios. Qual a diferença entre as pessoas que já entenderam o significado das descobertas dos físicos e as demais pessoas que não têm sequer ideia do que está acontecendo? O que os físicos descobriram no século XX aplica-se apenas a novos equipamentos eletrônicos? E nas habilidades de análise e síntese dos executivos e empresários? O que tem a ver uma coisa com a outra? Antes da Segunda Guerra Mundial, alguns físicos tentaram desesperadamente que os governos entendessem a gravidade da situação e as novas possibilidades de armamentos que o entendimento do mundo atômico permitia. Praticamente ninguém levava a sério todos os alertas dos físicos. Somente quando a guerra eclodiu e falou-se que o inimigo poderia ter uma arma do novo paradigma é que acordaram para a nova realidade. Foi preciso uma guerra mundial para que saíssem da zona de conforto. E isso só porque o inimigo poderia também desenvolver. O resultado dessa história todos conhecem. Nas outras áreas, essa revolução ainda não aconteceu. Ainda vivemos como se nada tivesse sido descoberto sobre o átomo. E usando-se toda parafernália eletrônica sem ideia do que ela significa. Apenas apertam-se os botões. O diferencial na carreira e nos negócios está na próxima evolução. A evolução da consciência. A consciência de que a consciência cria a própria realidade. Um salto de autoconsciência. Acomodar-se porque já tem um emprego é um erro enorme que cometem muitas pessoas. Temos o dever de crescermos o máximo que pudermos em todas as áreas. Sentar na coroa de louros pode ser muito perigoso. Agora estamos na página 152 e vamos falar sobre ensino. Com a ressonância é possível melhorar o desempenho escolar transferindo ao estudante de todas as idades o conteúdo de qualquer livro, curso, matéria escolar que se deseje. O conteúdo transferido fica armazenado no seu inconsciente pronto para ser utilizado no momento necessário. Mas para acessar esse conhecimento é preciso que o estudante leia o livro e estude a matéria para trazer o conteúdo transferido para o nível consciente. Promover autoestima, autoconhecimento, autoconfiança e o equilíbrio emocional no estudante. Necessários para tolerar as pressões do ambiente escolar. Nos dias de hoje a cobrança pelo desempenho e a competitividade começa cedo, já nos bancos escolares. Outra situação muito comum no ambiente escolar na atualidade em que a necessidade da autoestima é fundamental acontece o chamado bullying que podem marcar um jovem de forma negativa por toda a sua vida. melhorar o desempenho em concursos vestibulares, concursos públicos, etc. Isto é possível pois as ondas de informação transferem todos os conteúdos exigidos nas provas, além de estabilizar emocionalmente o candidato para que não haja o famoso branco na hora do exame. Possibilitar a fluência em qualquer idioma. A ressonância pode transferir o conteúdo de qualquer idioma ao estudante, além de eliminar possíveis bloqueios para o aprendizado da língua, o que é muito comum em estudantes com idade mais avançada. Neste caso, o usuário deverá estudar o idioma para que aflore ao consciente. Estimular o centramento do estudante e o foco nos estudos. Presenciamos uma verdadeira epidemia de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e suas consequências no rendimento escolar e na harmonia familiar. Isso pode ser amenizado com a transferência correta de informações e reajuste da bioquímica cerebral. De onde vem toda essa informação que entra neste universo? Do vácuo quântico. Se os cientistas expandissem apenas levemente seu paradigma materialista, qualquer informação poderia emergir até seus conscientes. Quantos prêmios Nobel poderiam ser ganhos se eles se dispusessem a rever os seus sistemas de crenças? Tudo o que você vê, ouve, sente, nada mais é do que ondas eletromagnéticas que chegam através do aparelho visual, auditível e tátil e são decodificadas e interpretadas pelo seu cérebro. É muito simples entender isso. Imagine que você frequenta uma faculdade durante cinco anos somando muitas horas de aula de uma matéria qualquer. O que, na verdade, você absorveu durante todos esses anos? Você absorveu ondas eletromagnéticas na forma de imagens e de sons. O professor falou, mostrou no quadro qualquer outra coisa durante cinco mil horas de aula. Em suma, reduzindo isso à eletrônica em termos de eletromagnetismo, é possível pegar todas essas horas, seja quantas forem, de um determinado assunto, química, física, matemática, vendas, aula de guitarra, de futebol, de boxe, de alpinismo, de qualquer coisa. E usar esse conteúdo em termos eletromagnéticos, ou seja, usar as ondas, a vibração disso. Quando você assiste a uma aula na faculdade, por exemplo, o que acontece? A onda eletromagnética do som e da visão do professor penetra através dos seus olhos e seus ouvidos, ficando tudo decodificado e armazenado no seu cérebro, tanto no consciente quanto no inconsciente. Inconsciente é a parte automática, abaixo desse nível em que a pessoa presta atenção nas coisas e que rege a vida da pessoa em última instância. A maior parte da nossa vida é regida pelo inconsciente. Isso tudo fica armazenado e vem à tona quando você precisa. Você não pensa todo o tempo em química, em física, em aula que usou na faculdade. Isso vem à tona somente quando você precisa. Isso acontece, por exemplo, quando se usa a ressonância harmônica. Não há conhecimento no mundo, no universo, que não possa ser usado desta maneira. No futuro, isso vai ser uma coisa muito comum. Será um normal em termos de ensino, mas esse futuro ainda está bem distante, porque depende de muita pesquisa, depende da superação do paradigma existente. Na área da educação, por exemplo, podemos colocar um CD todo o conhecimento de cada matéria escolar, de um primeiro ao segundo grau, e transferir o conteúdo diretamente para a mente da pessoa. Portanto, quanto seria o avanço, o ganho de tempo no aprendizado se você recebesse todo o currículo do primeiro grau de todas as matérias? Quando quisesse aplicar, você se lembraria do que foi colocado. Dá para imaginar como isto é poderoso? Vale, mais uma vez, reforçar que, nos casos onde há transferência de informações acadêmicas, o estudante deve estudar o conteúdo transferido para que ele passe do nível inconsciente para o consciente, quando ficará, então, disponível para utilização. A transferência de informações acadêmicas facilita muito o aprendizado, pois a pessoa, ao estudar a matéria, terá mais facilidade de incorporá-la como se estivesse apenas recordando o conteúdo em questão. Portanto, achar que pode deixar de estudar só porque fez a ressonância harmônica é fincar os pés na zona de conforto. Isso demonstra total falta de entendimento da ferramenta. Página 155, capítulo que fala sobre emocional. A ressonância harmônica é uma ferramenta poderosa para promover o equilíbrio e o bem-estar emocional fundamentais em todos os setores da vida. Quando as emoções estão em desarmonia, acarretam danos de todas as ordens. saúde mental, tentativas de suicídio, abuso de drogas lícitas, medicamentos e álcool e ilícitas, crack, cocaína, etc. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e afins. Financeiro, compulsão por compras, negligências com seus compromissos financeiros, profissionais, dificuldade para conseguir e manter empregos ou oportunidades de negócios, alta taxa de absenteísmo ao trabalho e baixa produtividade. Relacionamentos, conflitos conjugais e familiares e violência domésticas no trânsito e na escola. Ensino, baixa concentração e interesse nos estudos, problemas de relacionamento com colegas e professores. Todos esses problemas podem ser tratados com a transferência de informações, permitindo ao indivíduo o equilíbrio da sua bioquímica cerebral, mudança de sua visão de mundo, recuperação da autoestima da alegria e da vontade de viver. Foi publicada recentemente uma matéria relativa às pesquisas sobre a possibilidade de se apagar seletivamente memórias ruins. O neurocientista responsável pela pesquisa, Karin Nader, descobriu que se bloquear a ação de uma determinada proteína, apaga-se a memória que está sendo lembrada naquela hora. O neurologista Todd Saktor da Universidade de Colúmbia encontrou a proteína PKMZ. Todo evento causa a gravação de um engrama no cérebro. Neste engrama estão todas as percepções daquele momento, sons, imagens, sabores, tato, olfato, sugestões, etc. Tudo fica gravado no único registro que se assemelha a um banco de dados relacional. Qualquer uma dessas informações pode ativar novamente a memória do trauma. Quanto maior o trauma, mais a consciência criará compartimentos para armazenar esses engramas e conscientemente esquecê-los. Podem ser criados vários desses departamentos da mente com traumas específicos, acionados por um gatilho que pode ser uma palavra, um som, um toque, um movimento. Existem centenas de milhões de pessoas com esse problema. Os casos de personalidade múltipla são típicos de traumas contínuos ou não. Esses traumas criam departamentos na consciência que são personalidades independentes. Se uma pessoa for sistematicamente traumatizada, ela poderá ter dentro de si inúmeras personalidades programadas ou não, capazes de agir sem a consciência total da ação. Temos, desta forma, robôs humanos dormentes, capazes de serem ativados a qualquer momento para executarem uma determinada programação. Essa programação pode ficar dormente por décadas sem nenhuma perda de eficiência. Desta forma, um trauma dominará a vida da pessoa para sempre. Percebem a conexão que existe entre isso e a autossabotagem? sempre que chega num determinado ponto, um comportamento é ativado e destrói tudo o que estava sendo construído. Em relação às memórias armazenadas no corpo emocional, é possível limpar este corpo, deixando apenas o corpo mental intacto. Desta forma, a pessoa conserva a memória do fato sem a carga emocional destrutiva. Preserva-se todo o aprendizado e experiência sem o transtorno emocional. Isso é o que faz a ressonância harmônica. A pessoa fica livre dos traumas, sejam quais forem, para crescer e evoluir. Isso permite a cura total. A psicofarmacologista Cadance Pert, que participou do filme Quem Somos Nós, explica a importância das emoções na saúde. Em pessoas normais, as emoções são os disparos quânticos que as fazem mudar de um estado a outro. Como a luz, que ao mesmo tempo onda e partícula, os sentimentos se tornam matéria, receptores, ligantes e expressões repentinas de programas genéticos como o da inflamação, ao vibrarem num campo quântico. Em outras palavras, sentimentos são tão poderosos quanto drogas e funcionam da mesma maneira, biologicamente, utilizando peptídeos celulares e seus receptores, as nossas moléculas da emoção. Para sermos saudáveis, estarmos bem e nos sentirmos bem, a nossa biologia insiste para que estabeleçamos relações com os outros e por meio das nossas conexões sejamos capazes de trazer a saúde para o nosso corpo-mente. É tão simples assim. Amor, compaixão e relacionamentos são as emoções humanas que nos podem curar e conduzir à recuperação das doenças. Todas as questões emocionais estão relacionadas com os neurotransmissores. desde que se consiga a produção perfeita de serotonina, dopamina, endorfina, acaba o problema. Quando se inicia a ressonância, a onda de informação entra, vai direto onde está o trauma e inicia a limpeza. Basta permitir que o processo é automático. Não há como impedir essa ação. Todos os problemas emocionais desaparecem. É só a pessoa dar tempo ao tempo. No início, existe uma resistência da pessoa. Ela tenta manter o paradigma antigo de qualquer maneira. Por quê? É simples. A atitude da pessoa se resume a uma única coisa. Não aceito que o universo é assim. Esse é o problema em última instância. Não precisa ficar investigando as inúmeras teorias de psicanálise e psicologia. Trata-se de não aceitação pura e simples originada do ego do indivíduo. Quando atendo um cliente em 15 minutos, vou direto ao nó da questão, porque sei que ele está ali e é a base dos seus problemas. Como no castelo de cartas, ao puxarmos a carta inferior, a pilha desmorona. Quando chegou o ponto exato e transmito isso a ela, a pessoa vai para casa e pode ter sintomas como vômitos e diarreias, dentre outros, pois está brigando com a verdade e negando a realidade. E quanto mais ela nega a realidade, mais problema ela terá. A postura é não aceito a realidade última do universo, não aceito como isto é, não aceito como está organizado, não aceito as leis que existem, por essas razões que não aceitam o documentário Quem Somos Nós. não aceita nada que vá provocar uma mudança do tamanho da mecânica quântica na qual é necessário se rever toda a realidade. Se a pessoa aceitasse como é a realidade, todos os problemas estariam resolvidos rapidamente. Agora vamos falar sobre felicidade. Essa é uma questão muito simples na verdade, mas os seres humanos fazem de tudo para não obtê-la. Em que momento se tem a produção ideal de endorfinas e o bem-estar que advém desse equilíbrio? Quando se faz o bem. Quanto mais bem se faz, mais se produz a endorfina e mais felizes nos tornamos. Não existe limite para isso. Se a pessoa come um pedaço de pudim, ela produz um pouco de endorfina. A lógica diz que se ela comer mais pudim produzirá mais endorfina, mas não é assim que funciona. A partir do certo ponto, a produção para, então comer um quilo de pudim não resolve. Só existe uma coisa que produz a endorfina sem limite, fazer o bem. É isso que a ferramenta da ressonância harmônica procura fazer e passar para as pessoas. As casas, carro, barcos, namorados que as pessoas pedem são como brinquedos com os quais relacionam sua felicidade. Acredita que serão felizes se os possuírem. Isso acontece por pouco tempo e perde o efeito. Não adianta comer um quilo de pudim. Todos os brinquedos do mundo produzirão o mesmo resultado. Depois de certo tempo, não produzem mais endorfinas. E a endorfina é o que nos faz sentir felizes. Passado o efeito inicial, procura-se um carro maior, um pneu maior, uma casa maior, mais uma casa, alguém diferente e assim por diante. Até que o limite é alcançado de novo e tudo recomeça. Isso ocorre até o final da vida normalmente. Sempre a felicidade é colocada no novo objetivo material, numa busca sem fim e infrutífera. O fornecimento de endorfinas pode ser ilimitado, mas só se fizermos o que está na nossa programação, no nosso DNA. Ninguém sabe por que é assim, mas se fizer o bem não existe limite de endorfina para você receber. Essa é a programação do universo. É um condicionamento do tipo paviloviano. Se o cavalo pular o obstáculo ganha um prêmio por o condicionamento. Os seres humanos estão na mesma situação. Se fizerem o que é certo ganham endorfina. Se não, continuam infelizes. O estímulo é poderoso. Acontece que a lógica aristotélica impede que isso funcione como deveria funcionar. Os seres humanos associam os brinquedinhos com a endorfina e logo pensam que ter mais brinquedos significa ganhar mais endorfina. A programação do universo não é essa. Neste ponto, o leitor deve estar se perguntando que tipo de bem e em que quantidade deve fazer para ganhar endorfinas. Ajudar velhinhas a atravessarem a rua no farol com certeza produzem endorfinas. Com certeza o ganho será grande mas não o suficiente. O ser humano precisa de muita endorfina. É preciso fazer algo maior. Quanto maior mais endorfina. Evidentemente que por lógica chegaremos à seguinte conclusão. Ajudar uma pessoa X endorfina. Ajudar 100 pessoas 100 vezes endorfinas. Ajudar um milhão de pessoas 1 milhão vezes endorfinas. Ajudar 7 milhões de humanos 7 bilhões vezes endorfinas. Como tudo depende da consciência da realidade que se tem fazer o bem implica em expandir a complexidade da consciência da humanidade ou seja ensinar as pessoas como funciona o universo. É por isso que todo avatar vem para ensinar a humanidade a ajudar o próximo a fazer o bem. Todavia muitos entendem que o avatar atrapalha os negócios. Quanto mais pessoas ajudar mais endorfinas na circulação. E esse processo não é linear é exponencial. A quantidade de endorfinas recebida não segue essa regra simples. É muito maior que isso. Atentem para o detalhe de endorfina que está sendo uma metáfora do que se recebe mas também se recebe endorfina. Em vista disso não é fácil? Sim mas quem fez isso? Mahatma Gandhi Martin Luther King Nelson Mandela e os demais onde estão? São pouquíssimos aqueles que fazem isso e toda vez que a pessoa inicia a ressonância harmônica ela recebe um convite para fazer isso e qual é a resposta? estou muito ocupado tenho outras coisas para fazer e vão atrás de outros brinquedos não tem nada de errado com casa carro barco mas há dois mil anos foi dito procurai primeiro o reino dos céus e tudo os mais vou ser adados por acréscimo o que não ficou claro na afirmação acima foi prometido tudo se primeiro fizer o bem primeiro faz o bem depois ganho tudo só que a humanidade inverteu isso primeiro querem o tudo para depois fazer o bem só que esse tudo nunca é suficiente agora o tema é suicídio por que alguém cometeria suicídio? o grau de infelicidade é tão intenso e a falta de neurotransmissores é tão insuportável que essa pessoa não se vê com saída os sentimentos humanos são uma via de mão dupla o que você pensa e sente afeta a produção dos seus neurotransmissores e alterando-se a produção deles pela própria pessoa mudam-se os sentimentos da mesma isto é com o estímulo certo a pessoa produz o que precisa e passa a um estado de força e felicidade então acaba o problema do suicídio e ela pode resolver seus problemas de forma racional basta elevar sua autoestima do que está resolvido alguns anos atrás dando uma palestra que eu conheci uma senhora que já havia tentado o suicídio três vezes cortando os pulsos inclusive ela estava com o curativo nos dois pulsos pediram-me para que eu cuidasse dela comecei a tratar com a consultoria da ressonância e uma semana havia acabado o problema dela não querer viver uma semana quantos suicídios mais nós teremos que poderiam ser evitados se as pessoas falassem da ressonância harmônica todas as pessoas com tendências suicidas que chegaram a mim foram recuperadas até hoje ninguém que tratei cometeu suicídio e olhem que os casos que chegam até mim já são muito complicados porque as pessoas me procuram quando já tentaram de tudo e foram em todos os lugares desta forma as pessoas pensam que este é um problema mínimo já que quase nunca ouve alguém falar disto como fica o suicida sabemos pela física que energia não se perde só se transforma portanto para onde vai a energia da pessoa que se mata continua com ela até que se esgote só então ela poderá passar para um novo estágio de recuperação enquanto isso ela ficará num momento congelado revivendo a última cena da sua vida já que ela parou de viver nessa dimensão enquanto vivemos estamos gastando nossa energia vital recebida ao nascermos qualquer evento que determine a interrupção abrupta da vida não faz com que a energia vital do indivíduo se acabe apenas paramos de viver numa dimensão mas continuamos na outra e como havia uma programação para a vida daquela pessoa esta programação tem de ser retomada existem aprendizagens experiências que estão programadas probabilisticamente para se viver numa vida isto tem de acontecer de um jeito ou de outro abordar esse processo só adia a sua resolução e toda vez que se interrompe o fluxo de energia cria-se uma somatização no órgão correspondente como a interrupção foi no corpo inteiro é o corpo inteiro que passa a somatizar isto é a doer física mental e emocionalmente é uma situação extremamente desagradável a vida é uma dádiva alguns jovens falam que não pediram para nascer exatamente eles estão certos eles ganharam a vida não pertencem a eles é um empréstimo de energia que receberam de graça portanto são devedores desta energia tem de gastá-la não podem renegar a doação não há como devolver o dono não aceita devolução é preciso fazer algo com ela não há escapatória lembram-se das regras da contabilidade entrou debita saiu credita entrou vida para você então está debitado na sua conta já é um devedor como pagar fazendo melhor e o máximo que puder com a vida que ganhou fazendo o que dá alegria para si e para os demais é simples amando pois só o amor incondicional gera endorfinas sem parar e endorfinas são felicidade pura todos ganhos todos ganham como recusar algo assim página 162 e agora vamos falar sobre vícios atualmente a terminologia mais adequada para esse flagelo que vem destruindo a humanidade é dependência ou adicção levada por uma necessidade imperiosa e um comportamento repetitivo a pessoa não resiste ao impulso de fazer adquirir ou ingerir algo isso a torna refém de seus impulsos trazendo sofrimento para ela própria e para as pessoas de seu convívio os codependentes que também precisam ser tratados na totalidade das vezes dificilmente vamos encontrar nos dias atuais uma família que esteja livre de qualquer tipo de dependência tudo nasce de uma carência afetiva que procura se compensar por algum agente externo o que nunca se consegue pelo tempo suficiente basta se equilibrar o emocional que finda qualquer dependência do ser humano as dependências mais importantes são alcoolismo tabagismo drogas ilícitas maconha crack cocaína heroína medicamentos analgésicos ansiolíticos anorexígenos compulsão alimentar compulsão por compras por sexo e por trabalho por jogos de azar cartas bingo corrida de cavalos compulsão por interação tecnológica telefone celular redes sociais internet etc nas palestras que realizo sobre programação neurolinguística e alcoolismo explico como se cria um adicto pelo uso de arquétipos negativos e mensagens subliminares é possível alterar completamente a produção normal dos neurotransmissores criando todas as condições bioquímicas para a dependência da pessoa em relação a compostos químicos de origem externa vemos isso disseminado na mídia na indústria do entretenimento na moda que estimula os usos de caveiras ratos sapatos e outros símbolos satânicos existe um problema que atinge uma quantidade imensa de pessoas no mundo todo a solução envolve uma abordagem que vai além do materialismo científico vigente em nossa sociedade é preciso ver o todo da pessoa tratar o lado espiritual físico mental emocional e energético sem isso é pura ilusão esperar que o problema vá desaparecer por si só esse é um problema como muitos em que a sociedade faz de conta que não existe os danos ao tecido social são extremos mas ignorados esquece-se que cada pessoa que fica incapacitada incapacitada para o trabalho pelo resto da vida torna-se um fardo que o resto da sociedade terá de carregar seja como um criminoso que tem de ser sustentado pelo Estado leia-se nós seja como um mendigo seja como um assaltante que não é preso seja pela manutenção das favelas seja por não produzir nada em troca do que recebe socialmente seja por desestruturar a vida das famílias seja pelo acréscimo de tratamento médico que terá de receber etc etc e isso é contado aos milhões não existe dado confiável neste assunto é claro esse é um assunto politicamente incorreto não se pode mexer nisso se formos analisar só a questão dos entorpencentes veremos que se trata de uma das mais prósperas indústrias do mundo movimentando atualmente a escandalosa cifra de 320 bilhões de dólares por ano valor superior ao PIB de 90% dos países do planeta podemos usar o termo indústria neste caso já que toda organização e funcionamento dos negócios segue o modelo adotado nas organizações formais ilícitas como produção distribuição e comercialização deste enorme bolo muitos levam o seu pedaço temos de um lado vendedores muito hábeis e persuasivos do outro consumidores ávidos e fiéis que sustentam o mercado cada vez mais lucrativo entremeando tudo isso uma rede organizada que facilita e lucra direta ou indiretamente com a miséria humana do lado mais fraco desta corda estão os usuários adultos adolescentes e crianças vítimas vítimas cujas vidas são degradadas pelo vício procuram nas drogas a felicidade que não conseguiram encontrar em seus lares ou em si mesmos na busca desesperada por experimentar sensações de poder alegria e paz caíram numa viagem quase sempre sem volta quando não trazidos na raiz do problema quando não tratados na raiz do problema um estudo chegou à conclusão de que 95% da humanidade é comandada pelos outros 5% eu acho que esse número de 5% está até exagerado é muito menos que isso com uma população drogada e alcoolizada é muito fácil manipular do jeito que se quiser o interessante é que as pessoas que usam drogas e alcool acham que isso estão indo contra a maré que são rebeldes é justamente o contrário elas estão fazendo exatamente o jogo que querem que façam quanto mais alienado mais fácil ser controlado quanto mais foge da realidade mais fácil ser controlado e essa fuga é simplesmente para não olhar para dentro de si mesmo e aceitar a grandeza do ser humano como Mandela disse o ser humano tem medo da própria grandeza e nesse jogo o usuário nunca ganhará sua escravidão é mais do que certa existe uma possibilidade de escapar disto mas na verdade é ínfima porque o usuário nem acredita que existe essa possibilidade ele nem acredita que já é escravo aliás o escravo perfeito é aquele que ele acredita que não é assim ele não tem de confrontar nada conscientemente só que o conflito consciente versus inconsciente é brutal e traz todas as somatizações e que se pode imaginar o que a ressonância harmônica faz é transferir luz para dentro da mente do usuário essa luz contém informação que libera e cura as feridas emocionais passo a passo gota a gota limpando e transmutando toda a energia negativa acumulada por muitos anos leva um tempo mas a limpeza é certa a questão é não parar o processo antes do tempo e voltar a dependência tudo poderia ser resolvido desta forma só que para isso as pessoas tem de conhecer a mecânica quântica e isso é pedir um verdadeiro milagre todas as dúvidas que a ciência tem poderiam ser respondidas através da ressonância harmônica só que de acordo com Niels Bohr a ressonância harmônica está fora do âmbito da ciência ele disse que a física não procura saber sobre a realidade última e justamente a ressonância harmônica investiga a realidade última é por isso que ela obtém resultados porque a realidade última é pura informação e como tudo no universo é informação basta trocar a informação para se obter o resultado que se deseja há solução quando se utiliza ondas de informação a ressonância harmônica atua combatendo os fatores que abrem as portas as dependências de todos os tipos através do reajuste da bioquímica cerebral e consequentemente das emoções além da limpeza profunda de crenças limitantes e imprintes de todos os tipos a terceira idade A terceira idade é uma etapa da vida de um indivíduo A época em que uma pessoa é considerada na fase da terceira idade varia conforme a cultura e desenvolvimento da sociedade em que vive Em países desenvolvidos, alguém é considerado da terceira idade a partir dos 60 anos A ressonância harmônica permite restabelecer no indivíduo que atingiu essa fase etária funções importantes envolvidas na longevidade que habitualmente foram prejudicadas como sexualidade, agilidade mental, equilíbrio emocional, disposição física Sobre sexualidade, sabemos que uma sexualidade plena e vibrante é importante fator para a saúde física e mental do indivíduo o que pode ser resgatado através do reajuste da sua bioquímica cerebral Agilidade mental A progressiva transferência de informação gera aumento na atividade e complexidade cerebral tanto do raciocínio lógico quanto da criatividade e intuição aumentando o grau de lucidez Equilíbrio emocional Muito importante numa época onde a mudança na dinâmica social como a perda do convívio dos familiares, colegas de trabalhos e amigos pode gerar solidão e depressão Disposição física Disposição física Necessária para as mais diversas atividades Física, doméstica, profissional, dança, viagens, lazer A ressonância é uma ferramenta excepcional para trabalhar atletas de todas as modalidades esportivas principalmente atletas de alta performance onde qualquer fator que aumente minimamente o desempenho pode ser decisivo nos resultados obtidos pelo atleta ou equipe A ressonância transfere ao atleta todas as qualidades e capacidades necessárias para seu aprimoramento além da técnica e da habilidade motora que deverão ser manifestada através do exercício regular adquire o equilíbrio emocional necessário para enfrentar as pressões tão comuns nas competições e mesmo nos bastidores do esporte Com a utilização dessa tecnologia pode-se criar um celeiro de atletas com habilidades espetaculares e times imbatíveis Já imaginaram em que nível o futebol poderia chegar com a aplicação da ressonância? O que cada jogador poderia fazer tendo em si o arquétipo do jogador de futebol? Vários atletas de excelente nível tiveram um desempenho decepcionante na última Olimpíada A explicação dada é que ficaram sob muita pressão e que passaram a se preocupar com o movimento correto com o músculo correto, etc. Traduzindo, colocaram o foco no problema É isso que reiteramos sempre e sempre Chama-se efeito Zenão e colapso da função de onda Em mecânica quântica Quanto mais se coloca o foco no problema, mais problema se tem Se esses atletas estivessem desfocados do problema representado pela obsessão em se obter resultados e estivessem com a mente relaxada, o sucesso seria garantido O que se deve fazer nesses casos é focalizar uma única vez o resultado que se deseja sentir o resultado como se já tivesse ocorrido e soltar toda a expectativa Deve-se pensar em outras coisas Assim, entrariam para a apresentação relaxados mentalmente Alegres por estarem numa Olimpíada e o resultado viria naturalmente Isso foi muito bem colocado no filme Poder Além da Vida Esse foco centrado e relaxado a ressonância harmônica propicia Isso vale para todas as áreas e atividades humanas A ressonância permite ao usuário, através da transferência de informações, aquisição ou potencialização de quaisquer qualidade ou habilidades artísticas nos campos de música, literatura, dança, pintura, escultura, teatro e cinema Contudo, é preciso entender que o conteúdo transferido se transforma em resultados conforme a pessoa pratica se deseja extrair o máximo de sua capacidade Por exemplo, quem pretende ser um guitarrista excepcional receberá o arquétipo do guitarrista Perfeito com toda a qualidade técnica e emocional que se espera de um mestre do instrumento Todavia, essa informação só poderá se manifestar em sua plenitude se a pessoa exercitar regularmente seus movimentos refinando sua técnica e aperfeiçoando seu aparelho neuromuscular até atingir a perfeição Essa é uma possibilidade única Natureza Animais Com a utilização de ondas de informação, pode-se promover a saúde dos animais tratar distúrbios de comportamento, estresse além da possibilidade de utilização em aprimoramento genético ou melhorar o desempenho e competições esportivas Os animais domésticos muitas vezes adoecem, seja em decorrência de maus tratos seja por excesso de bons tratos por parte de seus proprietários como excesso de alimento, sedentarismo ou mesmo por tratá-los como se fossem pequenos seres humanos Esse é um grande equívoco, já que suas necessidades são bem específicas São conhecidos os casos de distúrbios de comportamento dos animais domésticos que normalmente espelham os problemas de seus donos Tanto um quanto o outro podem ser equilibrados com a informação Num outro extremo, imagina os resultados que teria um cavalo de corrida que recebesse ondas de informação uma vez que num animal não temos a limitação do ego impedindo ou atrasando a assimilação das ondas Os vegetais recebem muito bem as ondas de informação sendo possível aumentar a produtividade, a qualidade e a lucratividade no setor agrícola e de plantas ornamentais com a ressonância Todos possuem capacidades latentes de interagir com o aspecto informacional do universo subquântico e modificar a si mesmo e ao meio através da mente Essas capacidades podem ser ativadas ou potencializadas com a ressonância Alguns poderes ou faculdades psi mais conhecidos são Visão remota Capacidade de ver com a mente Isto é, reunir informações sobre lugares, pessoas ou objetos situados a grandes distâncias do observador Psicocínese Capacidade de mover objetos apenas com a força da mente Telepatia Habilidade de acessar diretamente os pensamentos e sentimentos de outras pessoas Teleportação Capacidade de transportar um objeto de um local ao outro sem a utilização de instrumentos físicos Todas as habilidades psíquicas podem ser implementadas incluindo acesso às outras dimensões Contínuo espaço-tempo Transferência da informação Qualquer faculdade pode ser aberta ou exponenciada Há algum problema em se fazer isso? Quanto mais se exponencia nesta área maior a sua responsabilidade e mais distante das pessoas normais você fica Esse é o problema Então, quanto mais se cresce, mais distante se ficará de quem não quer o crescimento É óbvio Cada vez que a onda da informação entra, você exponencia e o resto vai ficando para trás Quando eu comecei a aplicar em mim a ressonância, anos atrás, já sabia o que iria acontecer Quanto mais eu assimilava, menos as pessoas entendiam o que eu estava falando Hoje é necessário fazer um esforço enorme para poder falar de uma maneira que possam me entender É importante salientar que todo poder gera no indivíduo uma responsabilidade do mesmo nível O desenvolvimento dos poderes psíquicos ou ressonância harmônica vai depender do grau de consciência do usuário Entendam que o sistema é autorregulador e se protege do mau uso de tais capacidades Como fraudar resultados de provas, acertar nas loterias ou invadir a mente das pessoas Todo poder psíquico está atrelado a uma questão fundamental Você unificou com o todo ou não? Entrou em fase com ele? Não! Então você não tem o poder psíquico consistente Porque o que tem realmente é a centelha divina dentro de você Enquanto não houver unificação, toda procura por poderes psíquicos não passa mais de uma busca do ego Este capítulo aborda sobre o tema vibrações negativas Uma ciência como a física, que estuda como o universo funciona inevitavelmente Tem de explicar como é a realidade última Traduzindo O que é esse mundo em que vivemos? Onde estamos? Existe algo a mais do que costumamos perceber? Nós vivemos num mundo de ondas, de frequências eletromagnéticas A percepção de uma realidade sólida é pura ilusão dos sentidos Estamos presos dentro de um corpo que tem sérias limitações de percepção A própria ciência nos diz que os humanos só enxergam 10% do espectro eletromagnético Só enxergamos 10% do que existe à nossa volta Um cachorro escuta muito mais do que um ser humano Podemos confiar cegamente nos nossos sentidos? Existe algo mais do que esse espectro eletromagnético? O que os físicos sempre evitaram foi pensar no que significa cada descoberta da mecânica quântica É muito mais cômodo ficar dentro do cercado do cientificismo Ou apenas desenvolvendo tecnologia do pensar em filosofia e metafísica Isso fere muitos interesses estabelecidos no mundo Lembremos que Jordano Bruno foi queimado vivo pela inquisição por pensar, falar e escrever livremente E qual foi o motivo de sua condenação? Dizer que o universo é infinito e povoado por um sem número de estrelas e planetas Nos quais existiria vida inteligente assim como na Terra Ele foi morto por dizer que existe vida em outros planetas Bem, isso até hoje é motivo para acabarem com a reputação de alguém Não se usa mais queimar a pessoa em praça pública Mas pode-se colocar o sujeito numa penitenciária como fizeram com Wilman Reich Se todos os átomos são ondas também, como já foi provado Em última instância só existem as ondas Toda realidade é pura onda, pura frequência A separação material é uma enorme ilusão Nossa dimensão é apenas uma das inúmeras dimensões existentes O físico Steven Weinberg Nobel de Física de 1979 disse Há um número infinito de realidades paralelas Que coexistem conosco no mesmo quarto Tudo que é onda é informação também Energia e informação É apenas uma questão de estrutura atômica De constantes cósmicas De uma matéria mais sutil ou não Qualquer pessoa já ouviu falar leve Ouviu no cinema sobre espíritos, fantasmas, asparições, assombração, espectros, mortos-vivos, feitiçaria, voodoo, benzimento, maldições, amarração, percepção extrasensorial, viagem astral, projexiologia, experiências de quase-morte, reencarnação, mal-olhado, etc. Inúmeros são os fenômenos não explicados pela ciência Apenas porque a mesma só se interessa pelo que se pode medir, pesar, testar em laboratório Pelo que pode perceber pelos sentidos basicamente Essa é a visão materialista da vida É incrível como a ciência pode usar o aspecto onda da realidade Para construir toda essa parafernália eletrônica E ainda continuar materialista Reducionista, mecanicista, biomolecular Na prática, ignora-se completamente Que essa realidade material já foi totalmente revista pela mecânica quântica Precisaremos de quantos séculos Para que a ciência assuma a visão Do que isso significa Cada experimento da mecânica quântica Enquanto isso Pessoas e locais continuam sendo atingidos por vibrações com carga energeticamente negativa Que são capazes de interferir com a saúde, os negócios, as finanças e os relacionamentos Essas vibrações podem ser emitidas inconscientemente por pessoas do nosso convívio Cujos pensamentos e sentimentos predominantes sejam compatíveis com tais emanações Inveja, ciúme, raiva Ou mesmo por praticantes de magia negra Já que agem por encomenda, amarração, feitiçaria, feitiço ou voodoo Pessoas que estão sob a influência dessas vibrações Sofrem muita limitação e atraso no seu crescimento em todos os sentidos O magnetismo pode ser manipulado para polarizar um local ou pessoa com uma carga energeticamente negativa A ressonância permite alterar essa polaridade limpando e transmutando-a em positiva Quanto mais você deixar a ressonância entrar e aumentar a sua vibração Tudo que os outros mandam de negatividade é anulado Mas se a pessoa manda uma energia negativa e você está numa situação emocional negativa Numa frequência negativa, o que acontece? Como a sua frequência está baixa, então a frequência do outro entra em fase com a sua e, portanto, entra Se sua frequência estiver alta, eles podem enviar o que quiserem, é poeira Como você ainda não está nesta dimensão, então está sujeito a algumas regras desta dimensão Mas o que é isso na prática para você? É apenas um incômodo Está na onda Em todos os aspectos da vida é assim Relacionamentos, negócios, saúde, etc Já viram alguém que é vítima de uma amarração de um feitiço? Toda a sua aparência muda Ela perde o viço, perde a energia vital porque vira um zumbi Fica todo amarrado mesmo Há muitas pessoas passando por isso, porque existem muitas outras que não pensam um segundo antes de encomendar um serviço desses a um feiticeiro Página 177 Espiritualidade Fundir-se com o todo A ressonância harmônica, pela capacidade de transferir qualquer informação ao usuário, permite ao mesmo entrar em fase com o todo Cada um de nós é uma individuação de única consciência A qual podemos dar diferentes nomes como Deus, Atom, Todo, Tal, Brahma, Inteligência Cósmica, Fonte, Tupã, Vácuo Quântico, etc Essa consciência maior, como uma infinita onda, é a fonte de toda a criação Mas ganha informação e complexidade crescentes através das nossas experiências como indivíduos Nós também somos ondas, além de sermos partículas Por esse motivo, podemos fazer conexão direta com o todo através das informações que trocamos com ele O processo da fusão com o todo proporciona uma experiência cósmica inigualável Passamos a ser um canal por onde o todo se manifesta livremente, sem resistências de nossa parte Entramos em fluxo contínuo com a fonte de toda a vida Deixamos de ser vítimas das situações para nos tornarmos co-criadores de nossa própria realidade Essa fusão nos conecta com toda a abundância do universo E nos provê de tudo pelo qual sempre lutamos com tanto esforço Sejam bens materiais, sucesso, saúde, amor ou felicidade Ter essa experiência está ao nosso alcance Tudo é possível, porque tudo é energia, tudo é uma só consciência E consciência também é informação que pode ser acessada e transferida A ressonância harmônica transfere uma frequência de altíssima vibração Pura luz divina para a pessoa que deseja recebê-la Mas é preciso pedir por isso A pessoa apenas precisa desejar e deixar a luz divina ser incorporada no seu corpo A luz é assimilada e passa a fazer parte integral do seu ser Em seguida, deve-se deixar que ela atue em todas as áreas da sua vida Ela assumirá todos os seus problemas, todos os seus medos, todas as ansiedades, carências Transmutando-as em amor Esse amor será sua essência dali para adiante Ele conduzirá tudo da melhor forma para você Para a vida de sonhos que você sequer sonhou É difícil descrever o que esse amor luz pode fazer por você Basta deixar fluir, deixar acontecer, deixar amar Em seguida, vem o perdão Perdão para si mesmo e para todos os demais Perdão incondicional Não importa o que, quanto, como, onde e quem O amor flui sem cessar o tempo todo, incondicional Por mais que tenham lhe feito mal, você perdoará Porque você agora é o amor Em seguida, virá a abundância em todos os sentidos A prosperidade infinita, sem nem mesmo ter de pedir É inerente ao amor Neste ponto, já estamos na beatitude, no nirvana Não reclamamos, não pedimos, não julgamos, não precisamos de mais nada Tudo vem por acréscimo Trabalhamos e amamos sem cessar Na realidade, não existe mais trabalho Ele transformou-se em amor expressado Tudo que fazemos é amor expressado Não há mais diferença entre trabalho e lazer Tudo que é o amor agindo na matéria Se tudo isso é possível aqui e agora Sim, isso tudo é possível aqui e agora Para a sua vida agora Enquanto estamos vivos nessa dimensão Não é um sonho, isso é real Isso já está disponível há algum tempo para esta humanidade O amor se dando para toda a humanidade sem cessar Na prática Alguns clientes me perguntam como se desenvolver espiritualmente A resposta é simples Ajudando os irmãos a saírem das trevas da ignorância A causa de todos os males que afligem as pessoas e sociedade É a ignorância de como é a realidade última do universo É preciso ter contato direto com a realidade última Sem intermediários, sem histórias E para isso é preciso apenas pensar Só isso A única coisa que o ser humano mais abomina O ser humano foge de pensar com todas as forças que tem E assim ele é muito fácil de ser manipulado Em vez de analisar ele aceita tudo como é dito e escrito É preciso questionar Mas para isso é preciso que a criança seja criada para questionar Que estude filosofia, que faça trabalhos escolares Que a desafie é a pensar Onde podemos encontrar a realidade última na ciência? Na mecânica quântica Poderia ser pelo caminho mais simples Encontrando-a dentro de nós mesmos? É claro que sim Só que isso não vem funcionando A lavagem cerebral foi tão bem feita Que a pessoa acredita que não consegue fazê-lo É por isso que precisa da física para chegar ao todo Como escreveu Heisenberg em A Parte e o Todo Portanto, fazer o bem em última escala é buscar a verdade última Custe o que custar Seja dinheiro, relacionamento, status, tudo Não importa quanto custe É preciso chegar à fusão com um todo É a única coisa que importa na vida O resto é passageiro Caridade é muito bom Mas se você der um prato de comida para alguém Terá de dar para o resto da vida Lincoln já disse isso Dê uma vara e ensine a pescar É claro que quando alguém está morrendo de fome É preciso dar-lhe um prato de comida Mas depois disso É preciso lhe dar um livro Se ele não o ler Deixe que siga seu caminho Você já fez a sua parte O universo tem maneiras de colocar tudo nos eixos Mais cedo ou mais tarde A crise aparecerá A falência, a doença, a guerra Então haverá crescimento Queira ou não queira É cíclico e infalível Leia o livro Caos Quem já assumiu isso Não tem nenhum problema quando chega o caos Aliás É uma tremenda oportunidade de crescimento Porém Quem fugiu do crescimento Terá de enfrentar situações difíceis Terá de crescer com dor E isso é inevitável Faz parte da aprendizagem É preciso que o crescimento seja pela dor? Claro que não Mas aqueles que querem ignorar como é o universo Terão de conviver com as consequências desta atitude Quanto é preciso fazer para crescer espiritualmente? Tudo Quanta energia tem de ser de dada para isso? Quanta energia tem de ser dada para isso? Toda Toda energia Quanto tempo tem de ser investido nisso? Todo É simples Faça o máximo que estiver ao seu alcance Faça o máximo que estiver ao seu alcance Resistir é inútil Resistir é inútil Hoje, todas as pessoas têm a oportunidade De ter esse conhecimento De entrar em fase com o todo Basta transferir uma onda Mas você deixa isso acontecer ou resiste? Por que não deixaria algo tão maravilhoso acontecer? Por causa das implicações dessa fusão A atitude é a seguinte Não aceito a realidade Não quero ser como ele Não assino um cheque em branco para ele É simplesmente isso Uma pessoa falou Eu não rezo o Pai Nosso Porque eu não vou dizer Que aceito que seja feita a vontade dele Porque pode ser contrária a minha vontade Vejam Gente Vejam como esse ego é grande Essa pessoa sequer imagina Que ela é minúscula e ínfima parte dele Ela pensa que está aqui e ele está longe Que não tem ligação nenhuma Ela está livre para fazer o que quiser Porque ele está bem longe Cuidando de outras coisas Ela não sabe que está dentro do ser Guardadas as devidas proporções Imagine uma meba no seu intestino Falando assim Eu não quero saber desse tal fulano De que vocês falam Porque eu não sei qual é a vontade dele E pode ser contrária a minha Vou viver do jeito que eu quero E é uma meba do seu intestino Falando de você Pretendendo fazer o que bem entende Tentando ignorá-lo Infelizmente A maioria das pessoas Pensa e age assim Se soubessem que a centelha divina existe E a sentissem Tudo seria diferente A maioria pensa que está totalmente separada Depois Quando os físicos mostram Que existe uma unidade fundamental No nível subquântico Que unifica tudo Dizem Não Nós não podemos aceitar uma teoria Com esta explicação E o absurdo da situação É que toda esta matemática Toda esta eletrônica Só funciona Porque é assim como está sendo descrito E é essa unificação Que esse povo não quer aceitar Existe um todo Existe uma única onda Está tudo dentro dela E é por isso que toda esta eletrônica funciona Um exemplo prático Como um elétron Que vem da rede elétrica Que chega até a tomada Passa e atinge os pinos Do eletrodoméstico Por tunelamento quântico Ele desaparece da tomada E reaparece no pino Outro exemplo Quando aumentamos Seu magnetismo Uma antiga namorada da adolescência Liga para você Isso porque ocorreu Uma transferência Do seu spin com o spin dela Houve uma transferência De informação instantânea Entre os dois Mesmo tendo passado Muitos anos A pessoa lembra-se de você Como essa informação Trafegou de você Para aquela pessoa Que está bem distante Seja onde for Como trafegou mais rápido Que a velocidade da luz A resposta é simples É porque não trafegou Entende isso Não houve transferência de sinal O sinal não viajou É mais veloz que a luz É instantâneo Como se trata de um todo Ao mexer de um lado Sente-se do outro instantaneamente Por isso que é mais rápido Que a velocidade da luz Não existe transferência nenhuma Língua de informação Perceberam a diferença? O todo presente nele E o todo presente na mulher Que está na China Por exemplo É uma coisa só Neste caso A centelha dele E a centelha da mulher Na China Estão entrelaçadas Quanticamente São uma coisa só Mas Apesar das evidências Os físicos Não aceitam a realidade Eles dizem que a comunicação Ocorre de forma Não local Apenas para não admitirem A existência De uma só consciência Permeando tudo Página 182 Expansão da consciência Expandir o grau De complexidade Da consciência O grau de complexidade De uma consciência É diretamente proporcional A quantidade E a qualidade De informação Que algo ou alguém Tem agregado No seu campo Vibracional Quanto maior A complexidade Maior o poder pessoal E a capacidade De criar E manipular A realidade Como a ressonância Harmônica Possibilita a transferência Ilimitada De qualquer informação Existente Ela promove Uma expansão Da complexidade Da consciência Sem limites Também O que levaríamos Encarnações Para agregar Podemos obter Em pouco tempo Com a aplicação Desta ferramenta Acelerando assim Nossa evolução Individual E coletiva Experienciar Outras Consciências Podemos agregar A consciência De quaisquer Arquétipos Independentemente Do tempo Em que viveram Presente Passado Ou futuro Encarnados Ou não De qualquer Dimensão Ou nível De evolução As informações Ficam registradas No vácuo quântico Na forma Na forma De ondas Escalares Como tudo Pertencem Ao mesmo Contínuo Espaço Tempo Não há Restrições Para acessar Consciências De pessoas De qualquer Época Da história Universal Da mesma Forma As diversas Dimensões Da realidade Correspondem Apenas As diferentes Faixas De frequências Acima Ou abaixo Da nossa Logo É possível Experienciar Consciências De seres De outras Dimensões As possibilidades São infinitas Tudo isso Sem perder Nossa individualidade Apenas agregando Novas Experiências Isso possibilita Expandir A nossa Visão De mundo E nos capacita A viver A partir De um novo Patamar Muito Mais elevado Da mesma Forma Que um Médico Estuda E pratica Durante Anos Para poder Atuar Com eficiência O acesso As outras Dimensões Exige Muitos Anos De trabalho E estudo Há também A questão Do nível De acesso As outras Dimensões Permitindo A uma Pessoa Que é Definido Pelo tamanho De seu Ego Quem tem Ego Não pode Acessar Além de Certo Nível Quem já Pôs o Ego A serviço Do todo Pode Subir Nos níveis De acesso Quanto mais Trabalho E amor Tem pelos Irmãos Mais acesso Terá Porque a Questão É simples O que a Pessoa Fará Com a Informação Usará Para fins Pessoais Ou para Ajudar Aos Irmãos É isso Que define O destino Da pessoa Existem Seres Estagnados Há 6 10 Mil Anos Ou mais Que ainda Estão Apegados Ao ego E assim Ficarão Até que Entendam Que o Todo É amor A ciência Pode negar O quanto Quiser Mas qualquer Pessoa Que vá Num centro Espírita De um Banda De candomblé Num vidente Num médium Terá Comprovação Experimental Imediata Sobre a Existência De outras Dimensões Da Realidade Que não Passam Na verdade De faixas De frequências Diferentes Da nossa Com diferentes Constantes Físicas São diferentes Mundos Com as novas Leis de física Química Sociologia Economia Etc Cada vez Mais sutis Mas tão sólidos Para seus habitantes Como é a terceira Dimensão Para nós Na verdade Todos esses mundos Estão unidos E entrelaçados O tempo inteiro Pois não há nada Separado no universo Todas as dimensões Se interpenetram Estamos em todas elas Ao mesmo tempo O que as separa É o alcance Da nossa percepção Os médiums São pessoas Que têm um meio De acesso A outras dimensões São canais abertos Só isso São meios De comunicação Que cedem Seus aparelhos Físicos Seus corpos Para que seres De outras dimensões Possam se comunicar Fisicamente Conosco A consciência Nunca desaparece Ela é pura energia E a energia Não acaba Só se transforma Quando a consciência Se separa do corpo Com a morte física Ela continua vivendo Em outra dimensão E usando outro corpo De acordo com as leis De física Da nova dimensão Em que está Todos nós Transitamos Pelas diversas dimensões Pelo menos Aqueles que sabem E que querem Estamos num universo De livre arbítrio Você escolhe O que quer perceber Isso significa Que você apenas Controla sua percepção E olhe lá Pois as técnicas Subliminares Podem pôr Quaisquer pensamentos Na sua cabeça E você achar Que são seus No caso Da ressonância harmônica Onde vocês acham Que estão as informações Onde está A informação De um arquétipo Onde está A informação De uma pessoa Que já viveu Há milhares de anos Através Através da ressonância harmônica Pode-se provar A existência Da vida espiritual Tudo pode ser comprovado Pelas informações Acessadas Através dela Impossível Separar o lado espiritual E a ressonância harmônica Bem como Da mecânica quântica Mas a ciência Reluta Ferozmente Em assumir isso O problema Sobra Esse descanso eterno Que falam Nos funerais É um lugar Uma dimensão O que é isso? Se for um lugar Só pode ser Uma dimensão Diferente da nossa Certo? Com tudo aquilo Que escrevia acima Novas constantes Cósmicas Etc Por outro lado Temos aqueles Que acreditam No inferno A questão permanece E se é um lugar Uma dimensão Diferente da nossa É eterno? Bem Lógico que o universo É eterno Energia não desaparece A questão é O conceito De sofrimento Eterno Conduzido por um Deus Estamos discutindo Se existem Outras dimensões Ou não A ciência Diz que não Os materialistas Dizem que não Mas os experimentos Mostram que sim Como ficamos? Lembrem-se De que na realidade Não existe Separação Entre as dimensões É só na nossa cabeça Que isso acontece Só na nossa percepção E na nossa escolha De não ver a verdade A realidade Alcoólatras Drogados E suicidas Todos eles sofrem Com interferências Espirituais Se essas interferências Não forem anuladas As possibilidades De recuperação São inexistentes A pessoa Baixa sua frequência Com seus pensamentos Negativos Isso permite Um acoplamento De outro ser De baixa frequência Também Uma onda Interferindo Com outra onda Não há como evitar isso É pura física A pessoa Do lado de cá Baixou a guarda Abriu o canal E permitiu Que o outro A usasse Para os fins Que quisesse Geralmente Um alcoólatra Procura outro É lógico Se essa pessoa Quer continuar bebendo Tem de achar Um meio De fazer isso O meio É usar alguém Deste lado Para fazer isso Isso é extremamente Lógico E fácil de provar Quando se tira Essa interferência A solução É simples Dá para resolver Todos os casos De alcoolismo Abuso de drogas E tentativas De suicídio Tratando-se O lado psicológico E o lado espiritual Ao mesmo tempo Sem isso A recidência É inevitável Portanto Quando se faz Pesquisa Sem preconceitos Tabus Com honestidade Científica Não há como Não descobrir O lado espiritual É impossível Não descobrir O lado espiritual Porque ele É a realidade Última Basta ter A honestidade Intelectual Sem pensar Em emprego Carreira Faturamento Reputação Etc Se pensarmos Apenas Nos resultados Que queremos Oferecer Temos de trabalhar Juntamente Com o lado espiritual É uma coisa só Toda a realidade É uma coisa só A verdadeira ciência É unificar Os dois lados Ciência E espiritualidade De uma coisa só Isso é o que já existe No lado espiritual Um dia Será assim Aqui também Enquanto isso É uma escolha Dos humanos De cá Ignorarem Ou não Essa realidade Mas as consequências De ignorar Não se farão Esperar Página 186 Canalizações Canalização É o processo Pelo qual Uma consciência Extrafísica Isto é Em outra faixa De vibração Diferente da nossa Se utiliza Do aparato Psicofísico De um indivíduo Ao qual damos O nome de canal Para transmitir Informações Mensagens Ou instruções Neste caso Não há incorporação Propriamente dita Pois o canal Mantém-se consciente Durante o processo Em graus Variáveis A canalização Pode ser explicada Por um mecanismo físico Conhecido cientificamente Como entrelaçamento Quântico No qual A troca de informações De forma Não local Ou interdimensional Entre as duas Consciências Sem a utilização De meios físicos E instantaneamente Durante o processo As duas consciências Como ondas Que são Entram em fase Uma com a outra Permitindo a transferência Da informação Devido a uma propriedade Conhecida como Interferência Construtiva De ondas Através das canalizações Podemos fazer contato Com inúmeros seres De luz De várias épocas Ou dimensões Os seres de luz Que vêm dar As suas mensagens Às nossas palestras São do mais alto nível Em alguns casos Por uma deferência Muito especial Porque um ser Com tanta sabedoria Deslocar-se Para um planeta De escassa evolução É uma deferência Muito Mas muito Especial É uma situação Única E qual a reação Que notamos? Quando anunciamos Que vai haver Uma palestra Canalizada E que receberemos Um determinado ser Muitas pessoas Ficam em casa E justificam Dizendo que lerão O livro daquela pessoa Que estará ao vivo Dando a palestra Quando se tem A oportunidade De ter ao vivo Na sua frente O ser de luz Que escreveu o livro Prefere-se ficar em casa Além do livro Ó Outras reclamam De que as pessoas Que veem Os convidados do Hélio Estão sendo muito duros E que algumas pessoas Saem depressivas Das palestras O que elas querem? Que o ser de luz Passe a mão na cabeça Como se fossem criancinhas? Como se fosse um vovozinho Cuidando do netinho? Na palestra Sobre violência sexual Demos a mais clara E total informação Da situação Do planeta Terra Na questão sexual Aí ficará claro Porque os seres de luz Que vem dar a palestra Não estão brincando Quando se está Do outro lado E se vê todo o sofrimento Das pessoas Que não entenderam O que estavam fazendo Aqui quando viveram Não se tem vontade De brincar E se vê os encarnados Cometem o mesmo erro Outra vez E outra vez Por exemplo Na palestra Sobre a escravidão O que foi falado É o mínimo Sobre os sofrimentos Que os escravos passaram E estão passando Do outro lado Em decorrência Do que sofreram Quando estavam encarnados As pessoas pensam Que quando morre Tudo acaba Ou vão para o descanso Eterno Total engano Tudo continua Exatamente Como deixaram aqui Apenas acordam Em outra dimensão Com os mesmos problemas Que deixaram E às vezes Muito piores Já que numa dimensão Acima Tudo acontece Mais rápido Lá é uma dimensão Em que a manifestação É mais veloz Não é luz congelada Como aqui Onde tudo demora Acontecer Seja de bom Ou de mal Em outra dimensão É instantâneo E vai-se para um lugar Exatamente de acordo Com sua faixa vibratória Sua frequência E não dá para enganar Ou dar um jeitinho Cole-se exatamente O que se plantou E aí vem o remorso O sentimento de culpa Que corrói sem parar E querem morrer E não conseguem Não existe morte Do outro lado Isso fica totalmente claro Porque a doença Por exemplo Não acaba nunca A não ser que seja Tratada do outro lado É o que se chama Eternidade O eterno agora Como nós falamos Para aqueles que pedem Socorro Sem revolta O socorro chega Mas é preciso Pôr os joelhos no chão E pedir sinceramente O amor nunca desampara Mas é preciso Que algumas tenham Consciência dos seus atos Portanto Reclamar que estes seres Estão sendo duros É uma atitude infantil Realmente Nossas palestras Não são para crianças Em termos espirituais Falamos como a realidade Neste planeta Em todos os assuntos Que tratamos Sejam espirituais Ou terrestres Como no caso Da bolsa de valores Para nós Não existem dois mundos Um mundo espiritual E um mundo material Só existe um contínuo Espaço-tempo É tudo uma coisa só Quando se tem a visão De todas as dimensões E se trafega Entre elas Sem impedimento Em vista disso Não é uma palestra Para todo mundo É uma palestra Para pessoas Para pessoas Selecionadas Pessoas que escolheram Sua evolução Como uma prioridade Pessoal Que não tem tempo A perder E já entenderam Que a evolução Pessoal É algo sério E urgente Ressonância harmônica E as necessidades humanas O psicólogo Abraham Maslon Em seus estudos Sobre motivação Definiu uma hierarquia De necessidades humanas Representada por Cinco degraus De uma pirâmide Na base desta pirâmide Estariam as necessidades De nível mais elementar Que impede um homem A saciá-las Propriamente Sendo que Apenas quando satisfeitas Avança-se em direção Às hierarquias Mais elevadas De nível superior Metamotivações No trabalho original De Maslon Vemos que Na base da pirâmide Encontra-se O grupo de necessidades Mais básicos Que é o Filofisiológico Ligado à sobrevivência Alimento Abrigo Vestimenta Descanso Etc O segundo nível Da hierarquia É caracterizado Pela necessidade De segurança Seguido pelo Terceiro nível Em que surge A necessidade De associação Pertencer a um grupo No quarto nível Aparece o desejo De estima Para culminar No quinto patamar O da autorrealização Os cinco grupos De necessidades Seriam capazes De motivar O homem A agir Evoluir E atingir A máxima expressão De suas potencialidades Isso em condições normais Contudo Quando analisamos O estágio atual Da humanidade Constatamos Que o processo Está praticamente Congelado Quando buscamos As causas Dessa paralisação Do desenvolvimento Encontramos Uma série De fatores Externos E internos Que dificultam A escalada Da pirâmide Mantendo A maior parte Da humanidade Estagnada Nos níveis De sobrevivência Nos seus últimos Anos Maslon Avançou Um pouco mais E identificou A necessidade De o homem Ir além Da mera Autorrealização Superando assim Em sua condição Pessoal Egocentrada Satisfeita A realização Pessoal O homem Parte em busca Da autotranscedência Quando finalmente Se percebe E age Como um ser divino Uma civilização Cujos indivíduos Atingissem Esse nível De transcendência Teria seus principais Problemas sanados Tais como Miséria Abandono Guerras Exploração Violência E doenças Justamente Para deter A mudança Social Que resultaria Dessa escalada Estão sendo E utilizados Todos os recursos Disponíveis Para manter A humanidade Eternamente Distraída Na luta Diária Pela sobrevivência Por outro lado O ser humano Se nega A abrir mão Do controle Que pensa ter Um controle Ilusório Calcado No seu ego Descomunal Que impede Sua rendição Ao todo O único E verdadeiro Poder Essa negação Contribui Para piorar O quadro De submissão De toda uma espécie Ao jogo De interesses Dos poderosos Mantendo a humanidade Na contramão Do progresso Vamos nos valer Da pirâmide De Maslon Com algumas variações Que julgamos Importantes No intuito De analisar A problemática De cada degrau Motivacional Bem como propor Soluções Para saná-la O primeiro degrau Esse é o degrau Mais inferior Da pirâmide Onde se encontra Uma grande parte Da população mundial Refere-se Às necessidades Humanas Relacionadas À sobrevivência Pessoal Tais como Alimentação Vestiário Abrigo Saúde E recursos Financeiros Mínimos Para garantir Uma vida digna O Banco Mundial Define pobreza Extrema Como viver Com menos De um dólar Por dia E pobreza Moderada Como viver Com recursos Entre um Ou dois Dólares Por dia Estima-se Que dentre Os atuais Sete bilhões De habitantes Do planeta Um milhão E cem milhões De pessoas Tenham níveis De consumo Inferiores A um dólar Por dia E que Dois bilhões E setecentos Milhões Tenham um nível Inferior a dois Dólares Ou seja Pelo menos Um terço Da humanidade Encontra-se Em condições Severas De carência Material É fácil Perceber Que é impossível Motivar Um grupo De pessoas Que se encontra Preso No primeiro Degrau A consumir Se ele Passa Fome Não há Não há Não há como Vender A elas Bens De consumo E muito Menos Acenar Com a Possibilidade De buscarem Metas Mais transcendentes Na vida Visando o Crescimento Pessoal Ou coletivo Isto é lógico Estômago Vazio Fica difícil Pensar Em assuntos Mais sutis Do que um Prato de Comida Por estar À margem Do mercado Consumidor Se ignora Totalmente Essa camada Da população São muitos Os fatores Causuais Da pobreza Extrema Apontados Pelos estudos Contudo Os mais Valorizados São Desigualdade Social Descaso Políticos Genocídios Guerras Doenças Alcoolismos Drogas Catástrofes Naturais Condições Climáticas Extremas Etc Essas causas Externas São importantes Como fatores Limitantes Do acesso À riqueza Contudo Há um agente De causa Interna Que age Como um pano De fundo Agravando A condição De pobreza Que é a falta Da consciência Da prosperidade Por parte Das pessoas Quais serão As suas crenças Em relação À prosperidade Será que Sabem ser Possível Reverter Sua condição De carência Material Com novas Crenças E atitudes Será que Alguma Delas Sabe Que existe O átomo Que existem Infinitas Possibilidades Descritas Pela mecânica Quântica Que podemos Criar A nossa Própria Realidade Que um Pensamento E um Sentimento Criam Certamente Isso passa Longe Do conhecimento Delas Enquanto Não tiverem Acesso A esse Conhecimento Permanecer Permanecerão À margem Da sociedade Em todos Os sentidos Tudo Que foi Falado Anteriormente Sobre Prosperidade Financeira Deve ser Ensinado A essas Pessoas De qualquer Maneira Todos Nós temos Um cérebro Dos 100 Milhões De neurônios E com Uma consciência Capaz De colapsar Uma realidade Melhor O Assistencialismo Remedia O problema Da pobreza Da pobreza Mas não O soluciona O Segundo Degrau Relaciona-se A necessidade De sobrevivência Da espécie Representada Pelos Relacionamentos Mais especificamente Pela sexualidade Aqueles Que já Possuem O básico Que lhes Garanta A sobrevivência Pessoal Imediatamente Passam A concentrar Seu foco No segundo Degrau Sexo E relacionamentos Se descontarmos As pessoas Que estão Presas No primeiro Degrau Lutando Pela sobrevivência E aquelas Que se encontram Nos demais Degraus Podemos estimar Que cerca De 5 Milhões De pessoas Estejam Paradas Neste Nível Os que Se encontram No terceiro Degrau Utilizam-se De inúmeros Mecanismos Para manter As pessoas Do segundo Degrau Presas Neste Nível Para que Não as Ascendam Na pirâmide Ou seja Ao poder A técnica Mais eficiente De se fazer Isso Por um lado Estimular A sexualidade De todas As formas Possíveis Através Da mídia Na forma De publicidade Ou entretenimento E por outro Reprimi-la Por meio Da manutenção Dos tabus E preconceitos Sobre o tema Fazendo-se Isso O tempo Todo São gerados Os conflitos Que mantêm As pessoas Paralisadas Nesta área Outra maneira De se conseguir A manutenção Dos status É difamar E caçar Os cientistas Que apresentam Estudos sérios Sobre a sexualidade Para que as pessoas Não venham A descobrir Como funciona O segundo Degrau Wilman Reich Psiquiatra E psicanalista Disse O homem Precisa Primeiro E acima De tudo Matar Sua fome E satisfazer Seus desejos Sexuais A sociedade Moderna Torna difícil A primeira E frustra A segunda Reich Dava grande Ênfase A importância De se desenvolver Uma livre expressão Dos sentimentos Sexuais E emocionais Dentro do relacionamento Amoroso Maduro E que se Alcançando Em grande Escala Repercutiria Positivamente Em todos Os setores Da sociedade Ele acreditava Que a energia Sexual É gerada No corpo E necessita Libertar-se Através Da convulsão Orgástica Que envolve Todo o organismo Se esta liberação Natural Fica inibida Se produz Um represamento Dessa energia Estase Que dá origem A todo tipo De mecanismo Neuróticos A liberação Dessa energia Bloqueada Através Do restabelecimento Da função Do orgasmo É metaterapêutica Já que desta forma Se restabeleceria O fluxo natural Da bioenergia E consequentemente Se eliminaria A neurose Em seu livro A função Do orgasmo Utilizava a questão Da sexualidade No contexto Sociopolítico Entendia que As limitações Econômicas Se somavam As inibições Genitais Condicionadas Gerando indivíduos Enfraquecidos Sedentes Por autoridade Externa E vulneráveis Ao sadismo De grupos Fascistas Suas ideias A respeito Da sexualidade Resultaram Em equívocos E distorções De seu trabalho Por autores Futuros E consequentemente Despertaram Muitos ataques Difamatórios E infundados Foi perseguido De todas as maneiras Tendo as suas Obras proibidas Foi processado E preso Por fraude Morreu na cadeia Porque ousou Levantar Questões Importantes Para a cura Da sexualidade Doentia Que caracteriza Grande parte Da humanidade A questão sexual Está em aberto Neste planeta É por isso Que tem de mudar O quanto antes Conseguiram transformar Algo Que dá a realização Em algo Pecaminoso E ruim Algo Que gera Culpa Sem fim Agora vamos falar Sobre o amor E o amar 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 é a coisa Mais simples Mais fácil Mais natural Que existe Aliás Amar É tudo Que existe Só existe O amor No universo O resto É pura Manifestação física Ou ondulatória Desse amor A última essência Da matéria Ou a primeira onda É puro amor E de onde ele surge É o amor Infinito O amor É unidirecional O amor Flui numa direção Ele só volta Porque há um campo Eletromagnético Tudo que vai e volta Mas o amor É unidirecional Na prática Significa que nós Amamos E pronto Só isso Amamos Sem condições Se nos entendem Se não entendem Se nos amam de volta Se nos odeiam Se nos conhecem Não importa Nós amamos Amar É a coisa mais fácil Que existe E a única coisa sadia Que nós podemos fazer A única O resto É tudo Consequência O amor Traz alegria E felicidade Para todos Mas principalmente Para nós Então Devemos Amar Muito Amar O tempo Todo Quando se ama Não se está só Não existe Solidão Existe Meditação Além disto O amor Flui da centelha Dentro de nós Portanto Já somos dois Que são um Nunca espere Perfeição Nem retribuição Do outro Só dê amor Sem condições Não faça concessões Esperando ser amado Ame primeiro Sem esperar Nada em troca Só amar É suficiente Não é preciso Mais nada No início É muito complicado Porque amor É uma coisa Muito Mas muito Difícil De encontrar Sendo assim Pode até ser Que até hoje Você não tenha Descoberto o amor E nem tenha Sendo amado Quem lhe dará O amor Se eles também Não foram amados É o círculo É o círculo Vicioso Que precisa ser Rompido Alguém tem de começar A amar Sem que tenha sido Amado É um milagre Quando isso acontece O milagre É o amor Algo surgir Do nada É o puro milagre Esse é o amor E isso acontece Com o universo Ele surge Do amor Quando entender E sentir isso Sua vida Será transformada Ela brilhará Como um sol Ela emitirá amor Por onde se andar E todos sentirão isso Sua vida Será brilhante Radiante Transformadora E será feliz Não importa O que os outros Pensem Ame Sem esperar Retribuição Isso não é um negócio Não faça disto um negócio Deixe o amor Ser sua primeira natureza Ele já o é Deixe que ele assuma O controle da sua vida Faça como poeta Na minha vida Mando eu Escolho amar O terceiro degrau Refere-se A necessidade De poder No terceiro degrau Encontra-se A elite Os megas empresários Os banqueiros Os políticos Milionários E bilionários Que fazem parte Da mais poderosa Corporações mundiais Pode-se estimar Que no máximo Um milhão de pessoas No mundo Tenham acesso A algum tipo de poder Todas as pessoas Que se encontram Neste degrau Tiveram satisfeitas Suas necessidades Mais básicas De sobrevivência E sexo Por isso Seu interesse Se transfere Para o poder Sobre coisas E pessoas Esse é o poder Que vem da necessidade Do ego De ter mais controle Sobre tudo Baseado no medo Íntimo De ficar sem Quando houver Muitas pessoas No terceiro degrau É porque mudou Toda a organização Social deste planeta E a disputa Será bem interessante Se todos nós Participássemos Ativamente do poder Da política Seja ela Em que instituição For Tudo mudaria Porque a competição Seria muito grande Imagine se este número Fosse multiplicado Para dois ou cinco Bilhões de pessoas Disputando o poder Teriam que encontrar Outra forma De manter O equilíbrio social Quando a civilização Saltar de paradigma Quando as pessoas Sentirem Nos seus âmagos Que fazem parte De uma só consciência Que são partes Individualizadas Do mesmo todo O poder Será utilizado Da melhor forma Ativando somente Os interesses Da coletividade O quarto degrau Relaciona-se A necessidade humana De autoconhecimento O número de indivíduos Que realmente Chegou nesse patamar É muito pequeno Em relação ao número De habitantes do planeta São aqueles Que tendo resolvido As suas questões De sobrevivência Relacionamentos E poder Transcendem Em busca De algo mais sutil O conhecimento De si mesmos Esta busca Ainda é Egocentrada Não está mais próxima Da verdadeira Busca humana De reconhecer-se Como co-criador Hoje em dia Na internet Nas livrarias E espaços esotéricos É comum A oferta De diversos conhecimentos Antes ocultos Das pessoas comuns Que estão disponíveis Aos mais diferentes Tipos de buscador Por exemplo Reiki Tarot Numerologia Astrologia Kabbala Etc O que acontece Na prática É que a maioria Das pessoas Fazem muitos Senão todos Esses cursos Mas não vão a fundo Na prática De nenhum deles E a prática É que define Nossos resultados E nossas vidas Quem optou Por fazer Reiki Ótimo Deve ir mais fundo O possível Neste conhecimento E prática Para ver até onde O Reiki Leva a uma transformação Da sua vida Mergulhe nisso Dia e noite Até beber A última gota Da taça Quando exponenciar Todo o conhecimento Do Reiki Então passe Para outro conhecimento Eu posso falar disso Porque sou mestre Em Reiki Porém Não é esse O comportamento Dos buscadores Faz-se um curso Após o outro E a vida Continua na mesma Isso não é possível Tende a haver Mudanças reais Se a pessoa Está incorporando Aquele conhecimento Lembram-se De que Colapsamos A função de onda Se não É pura teoria E teoria Não faz nada Acontecer Seu salário Sua renda Seu apartamento Seu emprego Não mudarão Caso seu emocional Não mude Caso você não Incorpore no seu DNA Aquele conhecimento Mesmo no caso Dos cursos Não esotéricos O problema é o mesmo Um curso profissional Qualquer Tende mudar Nossa vida Um livro Tende mudar Nossa vida Um único livro Pode mudar Completamente Sua vida Seu entendimento Da realidade Suas crenças E você colapsa Automaticamente O que acredita Não precisa Nem se preocupar Com isso O colapso É automático Tende a ver Crescimento contínuo Na nossa vida Isso é o normal Nada pode ficar Estagnado O universo Só funciona Com evolução Transformação E crescimento Se estivermos fazendo Inúmeros cursos E nada disso Acontece Tem algo de errado A nossa mudança Pessoal Tem de mudar O mundo Isso é óbvio Se as partes Mudam O todo Tem de mudar Só que não se Não se vê Isso acontecer Não na velocidade Que seria Desejável E necessária Caso você Não seja Um agente De mudança Com certeza Atrairá para você Condições complicadas Da vida Como por exemplo As somatizações Vejamos o caso Da segurança Se a maior parte Da humanidade Se unisse Para resolver Os problemas Econômicos E sociais Teríamos uma sociedade Com um número Mínimo de crimes Ou até inexistentes Como existe Uma alienação Em torno Desse assunto O resultado É uma insegurança Generalizada Para todos Quando a consciência Atinge um determinado Degrau De complexidade Ela passa A analisar Todas as variáveis Sobre um problema Ou situação Qualquer Nesse ponto Ela tem de tomar A decisão De agir Em termos sociais Políticos E econômicos Uma forma De evitar isso É fazer cursos E mais cursos Nunca estando pronto Ou preparado Para mudar A própria vida Sempre Numa busca eterna Faltando mais um curso Mais um livro Antes de poder agir E esse agir Esse agir Nunca chega Só uma coisa Para o buscador Encontrar O reconhecimento De que é uma Centelha divina Com todos os atributos E poderes Do todo Em potencial De que é um Co-criador E que por isso Deve agir Em concordância Com a sua capacidade Quantos cursos Serão necessários Para aceitar Essa realidade E agir O quinto degrau O último degrau Da escala De Maslow Refere-se A necessidade humana Da religação Com o espírito Da busca De um sentido Maior na vida Trazida pela Religiosidade Ou espiritualidade O número De pessoas Nesse degrau É ainda menor Já que estamos Falando de espiritualidade Verdadeira Congruente Não se trata De ir ao templo Por força do hábito Ou das tradições Culturais Mas dá mais Pura busca Pela conexão Perdida Entre o homem E o todo Joseph Campbell Na série De quatro volumes De As Máscaras De Deus Relata centenas De histórias Sobre as crenças Das civilizações Importantes Que passaram Na terra Tribos Etc Por isso O livro Tem este nome Máscaras Mapa Porque não tem Nada a ver Com a verdade Território Com a realidade Mas quando você Começa a considerar Que a máscara A metáfora É real O problema É muito complicado Porque você Se distanciou Totalmente Da realidade E quando você Sai da realidade Pode ser classificado Como neurótico Psicótico Esquizofrênico Paranoico E assim por diante Apenas uma questão De grau de fuga Da realidade Há tribos Inteiras Que acreditam Que o universo É uma tartaruga E que nós Estamos em cima Dela Como então Podemos classificar Essas pessoas E as outras histórias Que nos foram contadas Que não Que nos foram contadas Então nós vamos Criando Uma civilização Esquizofrênica Totalmente distante Da realidade Dos problemas Econômicos Sociais Políticos Sanitários De relacionamento Tudo Tudo porque Está morando Nas nuvens Totalmente Porque Para aterrar Aqui É preciso Trabalhar Com a realidade E que a realidade Diz Onde você vai Encontrar a realidade? Nos livrinhos Histórias Parábola Metáfora Historinhas Para crianças De três anos Onde você Achará isto? O sexto degrau Dando um passo Além de Maslon Propomos a experiência Do sexto degrau Que se refere A autotranscendência A vivência Da unicidade E a criatividade Ilimitada Que somente A fusão Com o todo Pode propiciar Ao homem A proposta É que você Salte Do degrau Que estiver Diretamente Para o sexto degrau Através da fusão De seus átomos Como a fonte O todo Átom O divino Ou qualquer outro nome Que se queira dar É possível uma pessoa Através das ondas De informação Da ressonância harmônica Fundir sua onda Com a onda de átom Se ela assim desejar Lembre-se Tudo no universo É uma onda Neste caso Quando a fusão De duas ondas Ocorre uma transformação Uma transmutação O indivíduo Torna-se outra coisa Uma terceira coisa A pessoa não perde A sua individualidade Mas ele e a tom Agora são um Não são dois Não foi somado Um mais um Eles viraram Uma coisa só A pessoa continua Com sua consciência Mas tem também A consciência Do divino E ele e o divino Agora são um Qual o problema Técnico Disto Não se trata De duas ondas Que sofrem Interferências Construtivas E se somam Já está provado Que as ondas Podem ser somadas Elas se Interpenetram E tornam-se Uma outra coisa Alguma diferença Com a onda Que vem de uma galáxia Há 13 milhões De anos Com a onda De qualquer pessoa Ou onda da cadeira Ou onda do seu celular É tudo a mesma coisa A galáxia É feita de átomos Força nuclear Forte Força nuclear Fraca Eletromagnetismo E gravidade Em cada pessoa Ocorre o mesmo As quatro forças Estão dentro De qualquer um De nós A galáxia Pulsa em hertz Cada pessoa Também Pulsa em hertz Portanto Onda é onda Não existe diferença Assim é possível Fundir a onda De uma determinada pessoa Com a onda Da galáxia Se quiser Repetindo Só existe Uma única onda Em todos os universos Então é possível Pegar uma onda Menor E fundir A uma onda Grande E qual a vantagem Desta fusão Do indivíduo Com o divino Há inúmeras vantagens Você está Em um corpo Biológico E pode receber Energia Diretamente Dele Do criador Que é o depósito A fonte De chi Energia vital Universal E infinita O criador O criador é infinito Cria tudo Dele mesmo Ele fornece O chi Sem parar Mas você Precisa ter O contato Com ele Para receber Esse chi Se você Se fundir Com o todo Recebe o chi Dele Que entra Como uma onda Que vira Bósson de Higgs Que vira Quarks Que vira Prótons Átomos Moleculas Células Órgãos Seres E assim por diante Resolvido Você se abastece De energia vital Diretamente Do divino Gratuita E infinitamente Esta é a vantagem Se você Está do lado Dele Tem vantagens Além disso Ao saltar Para o sexto Degrau Todos os outros Cinco degraus Inferiores Estarão resolvidos Automaticamente Não há dificuldade Técnica em se fazer isso O problema É que as pessoas Não Ainda não Manifestaram Esse desejo Assim a onda Grande está Esperando Pacientemente Pois não tem Pressa alguma Por que não Faz isso Em massa No planeta Todo Por que não Acontece isso Eu desconfio Que as pessoas Tenham medo De que se Alfundir Com o divino Não possam Mais comer Feijoada Macarronada Pudim Não poderão Comer mais nada Terão de virar A seta E passar fome Então imaginem Como motivaram Um bilhão De pessoas Famintas Se elas Têm a ideia De que iluminação É sinônimo De jejum Elas Entendem Que assim Que você Se espiritualiza Perde toda Possibilidade Da matéria A começar Pela comida Esqueçam Deve haver Deve haver Escassez De recursos Supõe-se Com os 5 bilhões De pessoas Do segundo Degrau Acontece o mesmo Pensam Que se fundirem Com o todo Deverão Abdicar De praticar Sexo Como sair Escada Do poder No terceiro Degrau Você terá Que abdicar Do poder Se se fundir Com o divino É justamente O contrário O que nós Pensamos Do criador Ele não é Onipotente Presente Uniciente Não é? Ele está Em todos os lugares Todo poderoso E sabe tudo Como que pode Ser isto? Como ele pode Estar em todos os lugares Pode saber De tudo E pode fazer Qualquer coisa Ele só pode Ter essa capacidade Sendo uma onda A onda Está em todos os lugares A única onda Que está Em todos os lugares Portanto Se ele está Em todos os lugares Se tudo É uma onda Só Ele sabe Tudo o que está Acontecendo É onisciente E se ele É uma única Só O que ele Pode fazer Se toda a realidade Emerge dele Desta única onda Chamada Vácuo quântico A realidade física Não existe por si só É uma emanação Se o divino Cria instantaneamente Se você se fundir Com ele O que acontece Com você Passa a ser Um cocriador Com o mesmo poder Para o bem E para o mal O mal É a ausência Do bem É um conceito Filosófico Se uma pessoa Matar o outro O que ele fez Ao outro Fez bem? Não Convencionou-se A chamar Isto de mal Se você se tornou Um cocriador Acabou o problema Da permissão Se você Se fundiu Com ele Você é ele Para todos Os fins práticos Permissão Se dá Para um funcionário Quem já se fundiu Não tem De se preocupar Com esta coisa De permissão Você não está Fingindo Que é o divino Você é ele E por esse motivo Que as pessoas Morrem Morrem De medo De fazer isso Como será Que você Fica Se virar O todo Se a maioria Tem problemas Para pedir A ressonância Harmônica A informação De um gerente De loja De sapatos Um diretor De cinema Um general Um grande Um grande Físico Um grande Escritor Que está Pedindo Um humano De carbono Imagine Fundir-se Com o todo Acabou o problema Da permissão Porque você Tornou-se o todo E quando você Tornou-se como ele Não existe mais Problema Em nenhum Degrau Não haverá Problema Algum E tão pouco Você poderá Ser dono De locadora Dono de borracharia Diretor de uma multinacional Etc No máximo Você poderá Estar Preste atenção No verbo Estar diretor Estar borracheiro Estar professor Estar jogador De futebol Estar Portanto Quando você Se funde Não é mais daqui Você está aqui Lembra Isso já foi falado Há dois mil anos Para os que se fundiram Ou pretendiam A alegria Do ser A prosperidade Em todos os aspectos E em todas as áreas Somente Edivende Uma profunda Alegria Aquele sentimento De fundo Que permeia Todas as nossas Ações Esse tipo De alegria Surge Quando sentimos Uma sensação De fluxo oceânico Com a criação Essa alegria De um ser Só com o criador E toda a criação É que nos permite Co-criar Todas as situações Que desejamos Quando se chega Nesse ponto É instantâneo Essa alegria É fruto do saber Do conhecer Não é achar É saber Existe uma enorme diferença Saber É vivenciar Tem-se certeza Porque se conhece É vivenciado Tudo que existe No universo Só pode ser criado Com extrema alegria Uma alegria Genuína A alegria Das crianças Inocentes E boas Essa alegria De deslumbramento E gratidão Que sentimos Quando estamos Em êxtase A experiência De pico Como Maslon falava É essa experiência Cósmica De união Com o todo Isso em algumas pessoas Acontece uma vez Na vida Em outras Que chegaram Na fusão Com o todo Passa a ser O sentimento Contínuo De amor Sem fim É a alegria De amar Incondicionalmente Quando chegamos Num ponto Em que não há Mais possibilidade De outro sentimento Que não seja O amor Amor Numa intensidade Tão grande Numa amplitude Tão intensa Que não importa Mais de que lados Das dimensões Da realidade Estamos Continuamos Amando Sem cessar Sem tabus E sem preconceitos Puro amor Pura doação Criando uma Hierarquia Entrelaçada Que se reforça Por si só É com essa Alegria Que criamos O que desejamos Ou precisamos Caso não esteja Criando com facilidade É porque está Faltando alegria Pura Transbordante Infinita Como se pode Chegar a sentir Continualmente Essa alegria Entregando-se Incondicionalmente Ao todo E deixando Que ele Dirija A sua vida A rendição Página 200 Sempre existiram Dois tipos De pessoas Aqueles que tem Contato direto Com a divindade E os que leram Sobre esse contato Os primeiros São raros Os segundos São prolixos Em ensinar O que não Vivenciaram Os primeiros Preencheram As condições Acima Os segundos Ouviram falar Quando se fala Que não se pode Conhecer a realidade Última Está se falando Que através da razão É impossível A única forma De conhecer o todo É unindo-se a ele Com o mesmo sentimento Que ele tem O amor Foi isso Que Rumi Disse É possível Conhecê-lo Mas é preciso Amar Como ele ama E isso É para poucos Dadas as condições Necessárias Para se chegar Nesse grau De sentimento E consciência O despojamento Do ego Tem de ser Absoluto O ego Não desaparece Mas dá lugar Completamente A ação Do divino O ego Não faz mais O que quer Faz o que O luminoso Quer O amor Incondicional É total E absoluto Não há meias Medidas Não há limites Não há considerações Políticas Não há o politicamente Correto É ou não é Considerações Mundanas Não tem sentido Aqui Quando o ser Fundiu-se desta forma Com o ser perfeito Toda a sua vida É dirigida Por ele Tudo o que ele faz Tudo o que ele Pensa Tudo o que ele sente Todos que chegam Perto dele Tudo é feito Em função Da decisão Do ser perfeito Evidentemente Que a diferença Entre uma pessoa Que se fundiu Com o todo E os demais É tal Que é simplesmente Incompreensível Para os demais Entenderem A lógica Que rege A vida Daquela pessoa Que se uniu Ao tudo Que existe É quando a pessoa Está no mundo Mas não é do mundo É quando não há mais dia Nem noite Nem verão Nem inverno Nem sol Nem chuva Só uma primavera Eterna no coração Do ser que ama O tempo todo Alguém que chegou Nesse estágio De unicidade Espraia esse amor Sem cessar Por onde estiver Mesmo que esse amor Não seja notado Nem compreendido Ou talvez Mal compreendido Já que amar Desta forma É ir contra As convenções Desse mundo Contra Os preconceitos E tabus O amor Abarca tudo Que existe Sem distinções Sem cor Sem gênero Sem julgar Só derrama O amor Que nasce Do ser perfeito Do si mesmo Do sem fim Sem começo Todo o tempo Se auto-perpertuando Amor Sem parar De emanar Tudo e todos São salvos Desse amor Nos grandes E pequenos gestos Percebidos ou não Num pousar A mão no ombro Do irmão E transferir O amor Do pai Neste pequeno Gesto Mas infinito Em poder De passar amor Um toque Que transforma Toda a vida De quem o recebe Talvez Imperceptível Para quem o receba No físico Mas um tremendo Choque de amor Para o espírito Daquela pessoa Que recebe É esse amor É esse amor Que transforma E cura Para esse amor Não há cor De pele Condição social Sexo Adulto ou criança Animal ou planta Mineral ou partícula Elementar Quando a fusão Quando a fusão Chegou Neste ponto Pode-se ser Reconstruir Um corpo espiritual Em segundos Apenas Pelo amor Que flui De si mesmo Apenas o desejo Emanado De um amor Tão imenso Tão infinito Tão incomensurável Tão incompreensível Pode fazer isso É quando acontece A transformação É quando acontece Lázaro Vem para fora Levanta e anda Existe uma questão Fundamental Para todo ser humano Entender É como funciona O universo Quais as leis Que regem tudo O não entendimento Disto Só causa Problemas E atrasos E não é por causa De Deus É por ignorância Nossa Se buscarmos Dioturnamente A fusão Com a centelha divina Que habita em nós Tudo se resolverá A negação Da existência Desta centelha Nos faz perder O rumo E cabe a nós Achá-lo Porque a centelha Está sempre indicando O caminho Se deixarmos Um pouquinho O ego de lado Rapidamente Chegaremos a Deus Todavia A visão Que os humanos Têm da divindade Está muito distorcida Ao longo de toda a história Em todos os continentes Tribos E civilizações Há deuses Que são ciumentos E vingativos Que punem Se não são obedecidos Que querem Domínio absoluto Que querem Poder absoluto Que mandam Doenças Calamidades Miséria Dores Sacrifícios De crianças Danação eterna Etc Para quem Não obedece Cegamente Toda sorte De desgraças É detalhadamente Descrita Avisando Que tudo aquilo Recairá No desobediente Portanto São deuses Que dão Um valor Extremo Ao poder Ter poder Para eles É tudo A essência Deles É querer Poder São tiranos Isso contrasta Totalmente Com a essência divina Que é puro amor Que dá alegria Prazer Crescimento Cuidados amorosos Oportunidades Infinitas De evolução Que não se deixa Vencer Em generosidade Estas Escontido Etc Portanto Temos um problema Aqui Está claro Que os outros São deuses Mais ou menos Positivos Ou negativos Ou negativos Só há um deus E este é o amor Será que isso Está bem claro A solução De todos Os problemas Humanos Está no salto Para a fusão Com a centelha A partir daí Tudo muda Na vida da pessoa Tudo O que se pensa Acontece A vida É continuamente Gratificante Deus Cumula De bênçãos Aquele Que o procura Página 202 Parte 3 Os fundamentos Científicos Da ressonância Harmônica Mecânica Quântica A introdução Nos dias atuais Não se justifica Que o conhecimento Da mecânica Quântica Fique restrito Aos cientistas Os segredos Sobre a estrutura Íntima Do universo Que esse ramo Da física Vem trazendo A comunidade Científica Há mais de 100 anos São extremamente Impactantes E dizem respeito A toda a humanidade Por isso Devem ser abertos Ao público Conhecer os fundamentos Da mecânica Quântica Tornou-se Uma necessidade E um direito De todos Já que isso Pode significar A diferença Entre viver E sobreviver Tanto individual Quanto coletivamente O número De físicos Que se dispõe A apresentar Essa matéria Para o leigo Ainda é muito pequeno Menor ainda É a parcela Que procura fazer Uma conexão Entre mecânica Quântica Consciência Criação da realidade E espiritualidade Essa minoria Corajosa Acaba marginalizada Pela comunidade Científica Que não perdoa A ousadia De se misturar Na mesma equação A ciência E as coisas Do espírito Os que insistem Em fazê-lo São apelidados De físicos Místicos Ou físicos Rips Ou gurus Quânticos Isto é típico Do pensamento Dualista Cartesiano Que ainda Embriaga A ciência Moderna Incluindo a maioria Dos físicos Quânticos Que preferem Enterrar Suas cabeças No buraco A encarar O fato De que a própria Ciência Não vai avançar Se toda essa questão Não for trabalhada Com honestidade A mesma caça As bruxas Ocorre com profissionais De outras áreas Do saber Ou mesmo Livre pensadores Que se atrevem A explorar Os rodapés Da cartilha quântica São ridicularizados Por aqueles Que se apoderaram Avaramente De um conhecimento Que mudará o mundo Quando for disseminado E compreendido Pela sociedade O poder Que esse conhecimento Proporciona Deve ser compartilhado O mais breve Possível Para o bem Da humanidade Não estamos propondo Aqui Que comecem A estudar A matemática Avançada E todo o formalismo Que envolve Essa ciência Pois esta é Uma função Dos físicos Nosso convite É para que conheçam Os fundamentos Da mecânica Quântica Da forma Mais simples E agradável Possível Assim como Fizeram As crianças De um projeto Piloto Que visa Introduzir Essa matéria No ensino Fundamental Para tanto Vamos dar uma visão Geral de tudo Que precisamos Saber nesta área Sem complicações Desnecessárias Para os que quiserem Se aprofundar No tema Sugerimos Excelentes referências Bibliográficas E bibliográficas E finalmente Para aqueles Que já nominaram Esse campo Do conhecimento A nível acadêmico Propomos Uma reflexão Cuidadosa Sobre as implicações Metafísicas Dessa disciplina Mesmo que isso Lhes pareça Esotérico demais Afinal Uma mente aberta É pré-requisito Para fazer ciência Honesta Não há mais desculpas A partir de agora Para se permanecer Na ignorância Sobre um tema Tão relevante É chegado o momento De socializar O que a comunidade Científica Vem insistindo Em elitizar Um conhecimento Com o potencial De provocar Uma transformação Social Sem precedentes Na história Do planeta Terra A física É a ciência Que estuda Os fenômenos Que ocorrem Na natureza E por essa razão É considerada A mãe De todas as ciências Dentre os seus Vários ramos De estudo Vamos inicialmente Nos ater A mecânica Ramo que investiga Todo tipo De movimento Os antigos chineses Cuja sabedoria Milenar Foi erguida Através da minuciosa Observação Da natureza Bem como Através de estados Meditativos Afirmavam Que a vida Caracteriza-se Pelo eterno movimento E transformação De energia Xi Que permeia O universo E que todas as coisas Estão entrelaçadas Como numa rede De dimensões Infinitas Neste contexto Conhecer os movimentos E as inter-relações Das constituintes Mais básicos Da matéria E que formam O tecido Do universo Nos abre Uma porta Essencial Para investigarmos O próprio mistério Da vida A mecânica Quântica É um ramo Moderno Na física Que estuda O comportamento Da matéria E da energia Na escala Das moléculas Átomos E partículas Subatômicas Surgida No século XX Como tentativa De explicar A constituição E o comportamento Do universo Por trás Da linguagem Matemática Muito complexa Para o leigo Que traduz A mecânica Quântica A princípios Elementares Simples E ao mesmo tempo Desconcertantes Simples Visto Que já foram Compreendidos Por crianças Em idade escolar Como demonstrou Nossa experiência Em classes modelo Desconcertantes Para o adulto comum Uma vez Que contradizem Toda a lógica Com que foram criados E a forma Como experimentam O mundo Os achados Experimentais Da mecânica Quântica Inevitavelmente Causam estranhezas Aqueles que nasceram Dentro do paradigma Materialista E nele Permanecem Estacionados E não se trata De uma pequena Parcela da população Estamos falando Da maioria Esmagadora Da humanidade Em pleno Século XXI Mas o que a mecânica Quântica Nos revela A cerca de um século E que poderia ser Ainda nos dias de hoje Tão estranho Para a compreensão Humana Vamos começar Por esses achados Científicos Um elétron Pode estar Em mais de um lugar Ao mesmo tempo Um elétron Não se manifesta Na realidade Até que alguém O observe Um elétron Deixa de existir Em um ponto E passa a existir Em outro Simultaneamente Sem passar pelo espaço Entre os dois pontos Um elétron Pode influenciar Instantaneamente Outro elétron Correlacionado A qualquer distância Todos esses achados Mesmo sendo fruto De experimentos Confirmados Após exaustivas Repetições Podem a princípio Ser recebidas Com reservas Por quem faz Contato pela primeira Vez com a mecânica Quântica Como é possível Que o elétron Uma parte do átomo Que constitui A matéria De que somos feitos Possa estar Em dois lugares Ao mesmo tempo Ou que possa Sair e entrar Da realidade Observada Como por encanto Aquilo que não Está sendo observado Por alguém Tem existência própria É possível A influência Entre dois objetos Mesmo separados Por distâncias Astronômicas Tais questionamentos São comuns E aceitáveis Para os neófitos Mas o que dizer Daqueles Que já conhecem A mecânica quântica Informal Ou academicamente Mas não aceitam O novo paradigma Que vem se estruturando Nos últimos Cem anos E que é fundamentado Sobre este conhecimento O fato É que muitas pessoas Reagem com negação E violência Aquilo que não conseguem Conceber Em suas mentes Tão viciadas Na antiga Visão de mundo O paradigma Materialista Científico É como uma droga Que impregnou Toda a sociedade E esta Como a maioria Dos adictos Se nega A reconhecer A existência E a extensão Do problema Até que a dor De não mudar Supere a resistência A mudança Tentar entender A mecânica quântica Usando a velha forma De pensar Newtoniano Cartesiana É o que causa Tanta polêmica E incredulidade Por parte Dos materialistas Como dizia O físico Albert Einstein Não se pode Tentar resolver Um problema Com o mesmo nível De pensamento Que o criou Não se pode Tentar resolver Um problema Com o mesmo nível Do pensamento Que o criou É preciso Dar um passo Além de onde Se está Para compreender O que está Sendo mostrado Aqui Muitos cientistas Ainda não se atreveram A dar esse passo Por uma série De razões Que exploramos No decorrer Desta obra Mas certamente Aquele que se dispuser A fazê-lo Avançará em direção A uma mudança Radical de paradigma Nada mais será Como antes Na sua vida Pois com a nova visão Mudarão também Sua forma de agir E estar no mundo Em consequência Os resultados Manifestados Na própria realidade Objetiva Serão diferentes Do que vinham Sendo A manifestação Desta mudança Na vida prática Acontecerá Em decorrência Da incorporação Desses princípios De forma consistente Entender os fundamentos Da mecânica quântica Não basta É preciso Aplicá-los Sistematicamente Na vida diária Até que a pessoa Se torne O próprio conhecimento É nesse ponto Que a verdadeira Transformação Acontece Que nasceu A física moderna É preciso Voltar um pouco No tempo Ao publicar Os princípios Matemáticos E filosofia Natural Em 1687 O cientista Inglês Isaac Newton Estabeleceu As bases De uma visão De mundo Que orientaria A ciência Pelos séculos Seguintes Com fortíssimas Influências Até os dias Atuais A física clássica É o que se ensina Nos bancos escolares Nos dias de hoje Em todo o mundo É a visão de mundo Que os jovens recebem Gota a gota Em sua formação Acadêmica Basicamente Os fenômenos Naturais São separados Em duas categorias Os mecânicos Envolvendo o movimento Do corpo E sobre a ação De forças externas Cujas leis São unificadas Por Isaac Newton E os eletros Magnéticos Envolvendo campos E propagação De ondas Eletromagnéticas Cujas leis São Cuja leis São Ai